Música Bom dia especial a todos os amigos que estão nos assistindo Que vão nos prestigiar nessa 14ª live que a gente está trazendo pra vocês Com o inverno aqui no nosso Rio Grande Mas, claro, uma lareira ali pra nós se aquecer um pouco E vocês balançarem em casa e procurando o gambicho que chegue Que venha a seguir o nosso cinema Música Música E aí, Tchulebro, velho Música Eu quando lembro do sonho em costume eu pago Bem animado já me bateu mais saudade Loura e morena nos cabelos cacheado E o caiteiro apaixonado tocava barbariado Eu quando lembro do sonho em costume eu pago Bem animado já me bateu mais saudade Loura e morena nos cabelos cacheado E o caiteiro apaixonado tocava barbariado E aí, Tchulebro Tô com saudade de um baile campeiro Tô com saudade da prenda faceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, moça fandangueira Tô com saudade de um baile campeiro Tô com saudade da prenda faceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, mas ação diz assim Tô com saudade da prenda faceira De minha esforça, não ficava estreita E lá no meio já se achava no entreveiro No balanço bem campeiro Que namoro sem direita Antigamente aqueles bailes lá pra fora De minha esforça, não ficava estreita E lá no meio já se achava no entreveiro No balanço bem campeiro Que namoro sem direita, Tchulebro Tô com saudade de um baile campeiro Tô com saudade da prenda faceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, moça fandangueira Tô com saudade de um baile campeiro Tô com saudade da prenda faceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, mas ação diz assim Naquele jeito eu aprendi a tocar fandangue O réu pai me ensinou como fazer Pra negro povo chacoalhando a gaita E a gauchada nos bailes de CDG Daquele jeito eu aprendi a tocar fandangue O réu pai me ensinou como fazer Pra negro povo chacoalhando a gaita velha E a rapaziada em Teotone que dança Balanço e sacode no rio grande e menos Tô com saudade de um baile campeiro Tô com saudade da prenda faceira Que passa dançando e o meu coração Quer bailar contigo, moça fandangueira Tô com saudade de um baile campeiro Tô com saudade da prenda faceira E passar dançando e o meu coração Quer bailar contigo, mas é só Linha da vida que chega e vem Assim que eu não sou sem nem ó Pra matar a saudade Quem pediu aí essa marca Vai na rodinha Quando canto uma saudade Debruçado no violão Quando canto uma saudade Debruçado no violão Vou recorrendo às esperas Na costa do coração Cada linha que eu recolho Traz um peixe diferente Cada linha que eu recolho Traz um peixe diferente Pra me falar da fronteira E sempre trago presente Pra me falar da fronteira E sempre trago presente Já pesquei muitas estrelas Plantado junto ao barranco Já pesquei muitas estrelas Plantado junto ao barranco Cada linhada trazia Um fio de cabelo branco Esqueimeu aos aldeçonhos Pois quem pesca se distrai Esqueimeu aos aldeçonhos Pois quem pesca se distrai Eu ataviso um pesqueiro Herdei do rio Uruguai Eu ataviso um pesqueiro Herdei do rio Uruguai Vem comigo, Che! Vem comigo, Che! É uma pesca de cintura É uma pescada É um peixe diferente É, Teodoro! Certa vez uma cigana Lendo a mão do cantador Certa vez uma cigana Lendo a mão do cantador Diz-se que a linha da vida É quem nos faz pescador Vou deixar talvez um dia Né só pescar ilusão Vou deixar talvez um dia Né só pescar ilusão Fizgando teu viso claro Na linha da minha mão Fizgando teu viso claro Na linha da minha mão Passando que está aqui grande Sacude na boira que me diga Que siga e venha a seguir Passei um pesqueiro em cima de um cavalo Palecendo e dançando Nessa dura lida É sábado um ano A procura de um fandango Pra alegra da vida Passei um pesqueiro em cima de um cavalo Palecendo e dançando Nessa dura lida Sábado uma noite Vou batendo Uma procura de um fandango Pra alegra da vida Hoje vou Sacude na boira No embalo da maneira Até o sol raiar Nos braços da linda morena Uma noite é pequena Pra me saranjar Hoje vou Sacude na boira No embalo da maneira Até o sol raiar Nos braços da linda morena Uma noite é pequena Pra me saranjar E uma manhã de domingo É espetacular A hora de começar a preparar o churrasco Quem tá preparando o churrasco Alberto Fabiano Tô orientando Tô orientando meu bem Cotuca seu gaibeiro Essa cordeona Numa maneira chorona Que eu gostei do som Pois hoje eu não volto pro meu aconchego Cê leva pro meu felengo Cê leva pro meu felengo Gosto de batom Nos braços da linda morena Uma noite é pequena Pra me saranjar Mas que saudade Duma festança Duma posarca Duma bailar Mas sei que eu me senti Em cima de um cavalo Tô orientando E dando piano Nessa dura lida É sábado A noite Vou batendo o mango A procura de um pandango Pra alegrar a vida Hoje eu me senti Em cima de um cavalo Tô orientando E dando piano Nessa dura lida É sábado A noite Vou batendo o mango A procura de um pandango Pra alegrar a vida Hoje vou sacudir a poeira Num embalo da madeira Até o sol raiar Nos braços da linda morena Uma noite é pequena Pra me saranjar Hoje vou sacudir a poeira Num embalo da madeira Até o sol raiar Nos braços da linda morena Uma noite é pequena Pra me saranjar Sempre, né, Tchê? Bota pra nós que eu tô chegando, Tchê! Ô moça de Florianópolis Santa Catarina Estadão do Paraná também Um balanço, né, assim que chega lá Que tal? Tchê? Rio Grande do Sul, no Tchamamek, Cheguemem Assim do nosso CD, do nosso leveleiro Existe um lugar que é uma beleza Presente da natureza, num cantinho do Brasil Terra do rodeio da bailã Onde a aurora se levanta, cheia de encantos meus Povo bom de prosa e sem luxo Num estilo bem gaúcho Cultivando a tradição Churrasco gordo, trago trova e cantoria E o encanto das gurias Num fandango nega o mar Em conhecer os verdes campos orvalhados O chimarrão bem cevado em volta de um fogo de chão Sentir de perto o amor de um povo hospitaleiro O calor de um prazer dentro de um coração Como é que a diz assim? Vamos ver! E o Grande do Sul Rio e Santa Catarina e o Paraná também E o Grande do Sul Dança São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Minas Rondônia, onde tem povo gaúcho Lá na Flórida também Lá na Flórida também E o Grande do Sul Quem cruzar seus pagos não esquece Nem o tempo envelhece A razão do Sul A razão do Sul A razão do seu cantar Chaleira preta No fogão um chiano chora Quando alguém que foi embora E demora para voltar Vem conhecer Vem conhecer os verdes campos orvalhados O chimarrão bem cevado em volta de um fogo de chão Sentir de perto o amor de um povo hospitaleiro Vem conhecer Vem conhecer Vem conhecer Vem conhecer os verdes campos orvalhados O chimarrão bem cevado em volta de um fogo de chão Sentir de perto o amor de um povo hospitaleiro Vem conhecer os verdes campos orvalhados O chimarrão bem cevado em volta de um fogo de chão E o grande do Sul E o grande do Sul Terra de uma cordeira que chora Terra do bom rodeio Do cavalo crioulo Terra do pulo do mato e do chimarrão Bem cevado da costela gorda bem assado Música Música Beleza! Um bom dia especial a todos os amigos! Que prazer! Que satisfação! Poder estar mais uma vez com vocês! Nesse domingo! Música Para arrematar esse mês de junho Frio! Chuva bastante no Rio Grande E também todo o estado Porque é inverno e faz parte Mas isso nós temos um fogo de chão Bagual por demais Ali ó! Cuidado pelo patrão O patrão é o guardião do fogo Se tá frio eu não me lembro É! O Leandro Daís Enoques é o responsável Por cuidar do fogo Gurizada! Também, claro Vai ter outro fogo Onde tem a carne boa Ou também! Começando por esse lado mesmo Já falando em carne Esse rapaz que Já É Um rapaz Fino Que nem a subiu de papudo Ah! Sou eu no caso! É claro! Aí ó! É o mesmo Rafael Aquele Que era um pouquinho mais Vantageado Agora Bastante Reduzido Bastante Quase que outra pessoa Né Tchê? Bom dia Bagé Bom dia Rafael Bom dia Bom dia João Luiz Bom dia a todos vocês Que estão novamente com a gente Aqui na nossa live mensal Que é um prazer pra gente Estar invadindo a tua casa No domingo Pra fazer aquele baile particular E eu me sinto muito feliz Com a presença de todos vocês Juntamente com o camperismo Essa gurizada E sou eu mesmo Tchê É um pouquinho menor Mas sou eu mesmo Boa É Tchê E agora do outro lado Um que já tá achando teus quilos Lá de Cruz Alto Do Joros de Pinale Bom dia Jorge Bom dia João Bom dia esse povo Fandangueiro Espalhado por esse mundão Afora E eu trago aqui Um abraço da minha querida Cruz Alto Do Portal Das Missões pra este mundão Aí Que especial de bão Ô galeteia Quase que um sapucai lá Não sou eu É um bagual velho É E aí Da terra da Lá De Dom Pedrito Capital da Paz Ele chegando Mas também Da terra da vacaxi Vamos lá Meu amigo Vava Bueno Buenos dias João Luiz Buenos dias A todos os amigos e fãs de João Luiz Correio Grupo Camperismo Um forte abraço né Diretamente da capital da paz Dom Pedrito E não podemos esquecer da terra da abacaxi A terra de areia João Luiz Beleza Até um abacaxizinho assado assim Depois de um churrasco assim É bem bom né Espetacular Com a canela né Tchê Abacaxi só canela né Verdade Ai não que é E agora Diretamente de Santana do Livramento Este rapaz também Nets Gregory Capricha Gregory Isso aí Tchê Um abraço de Santana do Livramento pro mundo Estamos aqui remendado Mas damos um presente Ah é claro Cheio de alegria não Cheio de alegria Um ator de esquina e velho daquela do original Não é a super oito do Paulo mas é a super sete do Woody lá Super sete Aí é bonito né Tchê Ô Lits Agora meu sobrinho direto da Itapuca pertinho daqui veio a cavalo Ali da Itapuca passou em arvorezinha trouxe uma erva mate E também já pra Isenox trouxe um torresmo também né junto com o Eloy claro pra comerem depois da live né Bom dia meus amigos pra todo mundo que tá assistindo em especial minha querida Itapuca Minha família que tá todo assistindo Beleza olha aí Inclusive né Roberto tu já também tem comido uns quilos de torresmo a mais também né E vocês podem ver que o peso é uma coisa de família né Vê Charinha Tá com uns quidinhos a mais inclusive comendo lá no Eloy também de vez em quando na casa colonial né Tchê Lá na bodega tamo esperando a todos vocês É mas imagina quando chegar da minha idade esse sobrinho com quantos quilos já vai estar Tempo tempo Olha aí vamos trazer meu avô pra maneira que pediram aí A gente tem que trazer ó Música Também os meus trocos, roubei do aquaianca E o cabo da vaca, rei luz do candeeiro Já entro pra chola, vou pagando a ficha Machina, mespicha, olhar de soléu Vou direito a copa, o duval de ver E tá meio a poeira, na barra do chapéu Olha aqui, chama pra o alto, capricho no trono Já armo meu bote, pra uma bananheira O gai ter um bueno, de canha se encharca E eu feito monarca, me vou pra valer Quem é baileiro sabe o valor, né? Quem tem uma banheira, né, Jorge? E o que é melhor que uma banheira? É duas ou três banheiras, Júlio? Pacuia! Eu te mando cuidar o pé da mússia, meu coelho Sou de pouca prosa, me agrado entreveiro E até buchincheiro, conhece meu jeito Tirando o retorço, cordeona e guitarra E gosto por varra, não tenho defeito Pra um meio do baile, arrasto a chilena A noite é pequena, bombeando as mulheres Se acaso puder, a mais ainda eu peneiro E a parto é que eu quero, pra arrastar o pé Olha queijo, uma prosa, capricho no trote Já arma o meu bote, pra uma fandangueira O gai ter um bueno, de canha se encharca E eu feito monarca, me vou pra valer De uma maneira bem dançada Em casa, claro, por enquanto, né, Tchê? Você que tá no campo também lidando Pode sair dançando também na mangueira também Arrastando churrasco também, nas panelas também É, amor? O assoalho vermelho, no chão colorado Eu danço e malado, nos braços da China Esqueço da lida, pendeja em telê Quando ela rodeia, me alinhando as crinas Já na outra marca, aquece o assunto Domingo, mas junto, na brosa, aquecilho É certo, namor, é certo No fim da noitada, é carga dobrada No pico, tordilho Capricho no trote, já arma o meu bote Pra uma fandangueira O gai ter um bueno, de canha se encharca Eu feito monarca, me vou pra bandeira Surungo detrás do cerro do cerro Que me desmaze a diáloga Surungo banho que se forma de repente Aparece tanta gente que eu não sei onde é que vem O gão bom, velho, fica lá dentro do cerro Nem que eu vou de um dia inteiro Negar o teu bom também Surungo banho que se forma de repente Aparece tanta gente que eu não sei onde é que vem O gão bom, velho, fica lá dentro do cerro Nem que eu vou de um dia inteiro Negar o teu bom também Salva do cerro, levanto junto com os galos Sem cílio, bem o cavalo e saímo cortando estrada Dentro da pesita, chega o tapado de poeira Pra carco no mar da bebida, só até de madrugada Dentro da pesita, chega o tapado de poeira Pra carco no mar da bebida, só até de madrugada E me treveram nesse Phantom, canhí, nada E lá de fora, que nem a Meu mente a saboroth E pela súzta do cara enxerendo tudo Em esse bata, em coisa acome, já não me solta E me treveram nesse Phantom, canhí, nada É fora, que nem a Minha mente a saboroth E pela súzta do cabão enxerendo tudo Em esse bata, em coisa acome, já não me solta Nesse surungo só não desça quem não pode O índio velho se sacode andavado no balcão Tomando drago, tentando a linda morena A noite fica pequena pra quem gosta do que é bom Nesse surungo só não desça quem não pode O índio velho se sacode andavado no balcão Tomando drago, tentando a linda morena A noite fica pequena pra quem gosta do que é bom Sábado cedo, levando junto com os galos Nesse ilho vem o cavalo, saindo cortando a estrada Dei pra descida, chego tapado de poeira Me cargo numa vaninha e desço até de madrugada Dei pra descida, chego tapado de poeira Me cargo numa vaninha e desço até de madrugada Entre pelo dia se eu fã no gucullu De lado e fora, que não é tão saborada Me pê o assa está no calpão Enchendo tudo e nesse bar em coxa A pínculo já não desola mais Entre pelo dia se eu fã no gucullu De lá de fora, que não é tão saborada Me pê o assa está no calpão Enchendo tudo e nesse bar em coxa A pínculo já não desola mais E também o tio Nando Soares do Alegrete O balancinho de cordiona Ali que eu me refiro E agora nós vamos aos patrocinadores Tomamos água e já voltamos com o Paulo Costa Abre o peito, meu galo velho Buenos dias, João Luiz Correia Buenos dias, gaúchos e gaúchas De todas as querências Com muita alegria Estamos hoje aqui diretamente No CTG Rincão das Coxilhas Aqui na terra da Isa Inox Aqui na terra do Leandro Aqui de Teutônia Para o mundo Obrigado Deus Por permitir mais esta live aí Deste que ganhou O prêmio notável dos Estados Unidos Representando o nosso Estado O nosso Brasil João Luiz Correia Este grupo não é à toa Um dos melhores grupos fandangueiros Do Brasil Sem esses apoiadores Com certeza as lives não sairiam E a nossa cultura gaúcha Desceria água abaixo HS Consórcios Embrepole e Acessórios Cláudio e Dariel Aquele abraço Poupa aqui Associação de Benefícios De Uruguaiana Baço e Pancote Isa Inox Aqui de Teutônia Posto chama Nosso querido amigo Adriano Lale Venancio Aires É E o que apoia aí O nosso guitareiro Mais magrote agora Verdulícias E Pablo Vittar Pablo Vittar? Não, não é Pablo Vittar Que Pablo Vittar Tá até louco É Pablo Maurente Barber Isto Ai zogalo Véio Eles são Depois eu vou Se eu perder o patrocínio Depois dessa Eu vou ter cobrado lá na tua casa Depois eu vou falar deles Vou falar mais deles Tá bueno? Divino Terço Terços e chaveiros personalizados Aí a Pâmela Querida Que apoia Nosso querido Vavá E tem os apoiadores João Luiz Correia Aqui da região Aqui do Vale Itacoari Peão Campeiro Agropecuária Nosso amigo Maciel Cinco Cinco Carnes Latina Docile Florestal Doces Emoções Sorvelândia Embutidos Colony House O sabor da colônia Em sua mesa Mas que tal Um salaminho Um queijo É coisa boa né? Gota forte Produtos de limpeza Latvida Cervejas especiais Teutubir Está aí Apoiando também Esta live Bebidas Que a Mulera 35 anos Rede Super Teutônia E Paverama Gota Limpa Massas Dicateli Superlink O sabor De todo dia RM Automotive E Trevo Distribuidora Nós queremos avisar o pessoal De casa Que nós estamos aqui no CTG Mas estamos sim cumprindo Todas Todas Todos os protocolos Que a saúde Exige Está bueno? Porque o João Luiz Correia E Camperismo É um grupo sério E não quer Prejudicar Ninguém Está certo? Bueno pessoal Depois eu volto com mais Vai ter uns vídeos aí também Dos apoiadores Mas nós temos Quatro leilões aí Que eu quero falar ligeirinho Que o telefone já está na tela E quem quiser dar os lances Está bem baratinho Bem baratinho Vamos começar com uma faca Das facas Tchê Tchê Gregory faz favor Levanta a faca E mostra que faca linda Gente Essa faca tem que estar na cinta Olha ali Olha que baita faca Primeiro lance aí Trezentos pila Mas vale no mínimo mila Essa faca Está bueno? Trezentos pila Essa faca Facas tchê Nossa muito obrigado aí O cuteleiro Está certo? Temos uma lareira ecológica Da Isa Inox A lareira ecológica Bueno Uma barbaridade Com esse friozinho aí Mil reais Vamos arrancar com mil reais Está bueno? Gente Tem um kit Da Embrepoli Esse aí Já saiu eu dando trezentos É uma jaqueta Uma camisa Uma garrafa térmica E a cuia Só a jaqueta vale setecentos E estamos arrancando aí Com trezentos pila apenas Está bueno? Está bueno? Temos também uma grelha Da Isa Inox Vamos arrancar aí Com trezentos pila Está certo? Bueno No mais Um abraço muito carinhoso Lá para Porto Alegre O pessoal do GAP Alô Nosso amigo Dilamar Dilamar Nosso goleiro Está com a família João Lá prestigiando A live E o Matheus Luzia Dos guardiões Lá da Como é que é João? Dos guardiões do Rio Grande Né? Isto Também está palanqueado E João Antes de tu tocar A primeira música aí Esse gurizinho Ele é um gaiteiro Lá de Dom Pedrito E ele quer que tu Mande um abraço para ele Arrisson O nome dele O Arrisson De Dom Pedrito Um abraço meu amigo velho Tudo é bom Tu já tinha me passado né Paulo Que ele gosta e assiste as lives aí Obrigado Pelo carinho Isso aí Contigo João Beleza Então vamos mandar um abraço especial Ao seu Neri Rapaz O seu Neri do Boi Gaúcho Oi Neri velho Está assistindo Preparando aquela carne especial Que o Boi Gaúcho tem Com a sua família Obrigado pelo carinho E também Um abraço Ao tio Adriano No posto chama Que também está atendendo No posto hoje né Não brinco em serviço Rapaziada né Um abraço Do tamanho do Rio Grande A todos Aqueles que gostam De assistir A nossa música E que estão compartilhando Com os demais amigos Um abraço Ao nosso povo Da soledade Minha terra natal Também Nova Alvorada Também pessoal Da Arvorezinha Pessoal da Gordo Putinga E Lópolis E Tapuca Olha Camargo Vila Maria Maral Ai Maral Ai Portela Ai com a moçada No Maral né Tomando uma cerveja gelada E preparando um churrasco aí Com os parentes né Um abraço especial Também a Passo Fundo Erechim Terra dos Monarcas também E do Chiquito e Bordoneio né Vamos tapear o chapelão E chegamos desse jeito Assim ali com o bar Todo fandango tem peão Todo fandango tem guri Mas da gaita velha São velhas Quando a sala se enche Se tapa De alegria Rapaziada Todo fandango tem peão Todo fandango tem guri No fandango é rapaziada Atrás da Samaduã No compasso da alegria Todo fandango tem peão Tem, tem Todo fandango tem guri Guri No fandango é rapaziada Atrás da Samaduã O compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a gaita corzo, vem Eu bato espaço no salão O raiteiro, o maçuriente Bate o táxi,��� worldwide Vai dar piano no chapelão Mas a sala fica cheia Quando a gaita corzo, vem Bato espaço no salão O raiteiro, o maçuriente Bate o táxi,��� worldwide Vai dar piano no chapelão Quando dá bem É um chapelão Tem maneirão Tem maneirão Quando dá bem Tem vaneirão, tem vaneirão, tem vaneirão Quando tapei é o chapelão Tem vaneirão, tem vaneirão Quando tapei é o chapelão No meu Rio Grande te tem Tem vaneirão, vaneirão, vaneirão Mas assim que é bom E aí tio Souza lá em Porta Grossa Delia Samara E Tararé nosso amigo Rodolfo também A Rodolfo vem Ficou saudade daquele vinho Bora jogar um pés, Rodolfo Todo vaneirão, tem vaneirão Todo vaneirão, tem vaneirão Todo vaneirão, a rapaziada Atravensa a madrugada No compasso da alegria Todo vaneirão tem vaneirão Tem, tem Todo vaneirão, tem guria Guria Todo vaneirão, a rapaziada Atravensa a madrugada No compasso da alegria Mas a sala fica cheia Quando a reina é corvovinha Bota espaço no salão O gaiteiro, o maçulento, o mar do tago, estufa o peito, vai tapia no chapelão Mas a sala fica cheia quando a gaita pro coelho, bota espaço no salão O gaiteiro, o maçulento, o mar do tago, estufa o peito, vai tapia no chapelão Quando tá bem o chapelão, tem vaneirão, tem vaneirão Quando tá bem o chapelão, tem vaneirão, tem vaneirão Quando tá bem o chapelão, tem vaneirão, tem vaneirão Quando tá bem o chapelão, Santa Catarina, tem vaneirão, vaneirão, vaneirão É, fala aí, Santa Catarina, o chapeludinho, essa é especial pra ti, meu galo Eita, moça, tá tocando gaita já Moçada de Curitiba também Vida de Campeiro, marca do disco novo assim Que saudade, Chino aqui Vida de Campeiro, tampou bem barrenhos Vida de Campeiro, não tem vaneirão, tem vaneirão, tem vaneirão, tem vaneirão Nas noites largas, tem dia da grande, com vento batendo Fogo no braseiro, servo o mar, seu marco pra me aquentar E saudade do peito, recuero da China, que foi com vento E vou acordando estrada, carregando ânsia de te encontrar E vou acordando estrada, carregando ânsia de te encontrar Verdade, brother E essa vai lá pra gurizada do grupo Querência Me brinda, gurizada Ah, me brinda mesmo E o Moreira também Vida de Campeiro, tampou bem barrenhos, fotos pra domar Não feito uma ferida, com a saudade bandida, me ponho a pelar Nesse dia satino, só resto busco amigo, pra me acompanhar E pela madrugada, vou dedilhando o pinho, pra não mais chorar E pela madrugada, vou dedilhando o pinho, pra não mais chorar Nas noites largas, tem dia da grande, com vento batendo Fogo no braseiro, servo o mar, seu marco pra me aquentar E saudade no peito, recuero da China, que foi com vento E vou acordando estrada, carregando ânsia de te encontrar E vou acordando estrada, carregando ânsia de te encontrar Correira, verdade Os bailar de Curitiba também, né? 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 Ah, de Pinhão, Guarapala também Nas noites largas, tem dia da grande, com vento batendo Fogo no braseiro, servo o mar, seu marco pra me aquentar E saudade no peito, recuero da China, que foi com vento E vou acordando estrada, carregando ânsia de te encontrar E vou acordando estrada, carregando ânsia de te encontrar Lá no Irati também a piazada, né? No Irati É Piazada caipora Ô, piabão Mão, mão, piabão Um abraço aos gaiteiros do nosso sul do Brasil A base vem pro Cassiano Um abraço ao Joel também, gaiteiro lá do Erechim O Paulinho Mocelin O Filipinho Um abraço ao seu Sérgio lá em Gramado O seu Sérgio também em Cachoeirinha E aí o Gabriel, né, Major Gabriel E também o Aguinaldo nos Quatermão, hein Segura Sul dos mates, amigão É aqui também pedir e pedem assim É a hora do churrasco, é a hora do mate Então não leve a mal, vamos tomar um mate Não leve a mal, eu vou tomar um mate Eu sou do sul, isso é natural A mão na cuia já não tem idade Eu sou do sul dos campos, serra e litoral A mão na cuia já não tem idade Eu sou do sul dos campos, serra e litoral Tem desses dias que nascem cinzentos Lembrando tudo que a tristeza tem Em cílio mate, cheio de alegria E como vai o dia, ela vai também Não leve a mal, eu vou tomar um mate Eu sou do sul, isso é natural A mão na cuia já não tem idade Eu sou do sul dos campos, serra e litoral A mão na cuia já não tem idade Eu sou do sul dos campos, serra e litoral Um abraço a Santiago do Boqueirão Itacurubi, Bonistarda, São Luiz Gonzaga São Borda, Maçambará, Jaguari Matear sozinho é pra quem quer voar Matear, né? Matear, né? Matear, né? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Serra em litoral A Moura Cuia já não tem idade Eu sou do sul dos campos Serra em litoral Não é mal Um abraço também a São Vicente A Mata São Pedro do Sul Santa Maria Santa Cruz Renan Suárez Vamos trazer agora pra moçada Vai na alfandego da soledade Que chega e vem aí pro nosso sede Essa espécie é o meu padre João Antônio Mendes Vai na boreu na soledade E essa é pro tio Gil Que cantou comigo aí ó Ô meu subi Vamos moçada lá pro meu rincão Tô vando em soledade na capela do bondão Fim de semana esse campeão Se apaixona Vim num toque de cordona Já me alegra o coração Fim de semana esse campeão Se apaixona Vim num toque de cordona Já me alegra o coração Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Quando eu vou dançar Uma velha, vou pelas beiras Vim lá de fora Tapado de junharia Pra dançar com essas gurinhas No balanço da maneira Vim lá de fora Tapado de junharia Pra dançar com essas gurinhas No balanço da maneira Um abraço especial Moçada e com a poré Também dois manjado Serafina Corrêa Casca Olha só Como é bonito Quando é mula pra fora Se eu pedir nines fora Nem a murchada chegando A mulherada são bonita, são mimosa Já ficam todas em goza Louca pra sair dançando A mulherada são bonita, são mimosa Ficam todas em goza Louca pra sair dançando Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Quando eu vou dançar Uma velha, vou pelas beiras Vim lá de fora Tapado de junharia Pra dançar com essas gurinhas No balanço da maneira Vim lá de fora Tapado de junharia Pra dançar com essa gurinha No balanço da maneira Olha o Floridas Um abraço ao meu amigo Milton Marque Lá em Uruguayana Tio Pedrinho lá em Santana Na joia, o Zé da Gaia Por isso eu gosto dos fãs De campanha De caita, mulher E cinha, churrasca De cantoria Danço com as menas Com as mais novas noitinas Balanço da maneira Ou até clarear o dia Danço com as menas Com as mais novas noitinas No balanço da maneira Ou até clarear o dia Tem mulher velha, moça nova, bem parceira Quando eu vou dançar Uma velha, vou pelas beiras Vim lá de fora Tapado de junharia Pra dançar com essas gurinhas No balanço da maneira Vim lá de fora Tapado de junharia Pra dançar com essas gurinhas No balanço da maneira Um abraço ao meu tio Um abraço ao meu tio Carazinho palmeiro das missões E o passofundo, né? Ali um balanço pra moçada lá da flora Não teve M no passofundo Meu amigo Tim também Um abraço pra Tim e o Rá Grande Ayrton Tim Passofundo Também o Patrick Mas não passa o bom, né? Chora E um gaitaço também Pro Paulinho Suris Que tá se enchargando agora Até da coice Manutasso com o bar Alô, calo, vim Pediram aí a volta Eu saí pura e sem destino Andei, andei sem parar Eu vivi um pouco de tudo E a vida me fez lembrar Como era bom estar em casa Rolando com os cachorros na grama Com os amigos com barra gelada E depois descansar na minha cama No outro dia ir pra Cachoeira E cair, tomar banho de sol Mas tá vendo a minha bicicleta E depois jogar o futebol Oh, saudade dos meus velhos pais Desse tempo que não volta mais Oh, saudade dos meus velhos pais Desse tempo que não volta mais Quero voltar pra casa Pra viver tudo de novo Quero ir na vida e dar um abraço no meu povo Matar a saudade e não me deixar em paz Vou ficar pra sempre e não vou sair jamais Quero voltar pra casa pra viver tudo de novo Quero ir na vida e dar um abraço no meu povo Matar a saudade e não me deixar em paz Vou ficar pra sempre e não vou sair jamais Gostei de ver, Vavá, obrigado Cantou muito com uma lágrima na garganta Mas agora vamos trazer outra do camperismo Bateu saudade é sucesso Bateu saudade dela é doer, 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 doer Doer, 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 doer Doeu, 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 bateu saudade dela e doeu, 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 doeu. Eu queria saber porque ela se foi e não quis mais voltar, se chegou me dizendo, olhando em meus olhos, eu quero te amar. Era só alegria de noite e de dia o seu beijo pra mim, mas é lá, vou embora e por isso agora que eu canto assim. Bateu saudade dela e doeu, 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 doeu. Eu queria saber porque ela se foi e não quis mais voltar, se chegou me dizendo, olhando em meus olhos, eu quero te amar. Era só alegria de noite e de dia o seu beijo pra mim, mas é lá, vou embora e por isso agora eu canto assim. Bateu saudade dela e doeu, 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 doeu. Vamos sacudir, balançar, chacoalha, carcaça, meu povo. Muita alegria, Jojó. Alô, Jaguaruna, Tijuberto, prati, queridão. Douro pintado, um chamamé que pedirem que chegue e que vem assim. Não tinha cerca nem breto, que segurasse o maluato, que nem laço que encerrasse. No taletouro pintado, tinha peão que dava fumo, pra pitar mais de um ano e meio. Como pedido deu círculo, pra um nego do pastoreiro. Nunca acreditei em bruxo, em um bisome não creio. Botei meus cacos no mouro, me entreverei no rodeio. Levei aquele meu cusco, de tirar a vaca do mar. Repito o bicho, alça a cola, ferrando o 44. Se reestora no novo, teneira, louco, sem braço, que fez um som nos passos. E tudo, todo a cacaça. E dois estouros, dois estouros, e o meu laço reventou. O cusco fica imprensado, e o mouro se deslocou. Touro, 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 touro pintado. Até o neto, o teu neto, vai sofrer por teu pecado. Touro, 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 touro pintado. Tu vai te encontrar no céu, com o meu mouro afamado. Olha a cordeira, vai que chora. Abri a perna e creí, levaste até o cabelo. E o maçã? Ali vem a maçã no peito, enterrei com o cabo e tudo. Deixei o vacão tremendo, no peito duro do touro. Bebem-se e fiz uma prece, na aula do pingo moro. Ergue o pintado na cola, traçava meu cusco amigo. Que hoje rei o incendente, segue junto e tu comigo. Por isso arrasta lembrança, nas noites de solidão. Morreram o furo e o fim, e eu continuo de pião. Serrei a espora no bolo, veneirando doze braço. Que fez uso no espaço, e o touro dobrou a carcaça. Vi dois estouram, dois topo, e o meu laço reventou. O cusco ficou emprensado, e o muro se deslocou. Touro, 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 touro pintado. Até o neto do teu neto vai sofrer por teu pecado. Touro, 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 touro pintado. Touro, 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 touro pintado. Touro, touro pintado. Uau, touro pintado. Vamos ter campeão, chamamé do nosso CD Rafaela abre o peito e canta agora Aí que eu quero, vou dançar agora Por eu gostar de cavalo, a vida me proporciona A ver os boi de carona, pingos para mim ensina O laço preso nos tentos, pra bicho que se desgarra Ou até mesmo por farra, faço serrar a presilha Um domingo de rodeio, atiro a trança paixola Do meu pingo eu ato a cola, bem no tronco do samugo Grosso o rastro e boto o laço, nozas pra descer no ovilho Tesouro que não me ensilho, pingo veio do refugio Na dor me tiro de laço, por aqui sou respeitado Me criei correndo gado, relaxando de tirão Se tiver primeiro rodeio, é certo que eu me engancho E hoje volto pro rancho, com a fama de campeão Batendo casco na estrada, ao som de freio e barbela No pensamento vem ela, que me jogou com o vistanço Me juro que em outro dia, se a sorte abrir cancela É certo que levou ela na garupa do picaço No aconchego do rancho, parceiro é simplicidade Não desfaço da cidade, mas meu viver é aqui fora Aqui eu repondo pingos, dos penos pra minha encilha Sigo cortando flechilhas, com os dentes nas esforas Na dor me tiro de laço, por aqui sou respeitado Me criei correndo gado, me laçando de tirão Se tiver primeiro rodeio, é certo que eu me engancho E hoje volto pro rancho, com a fama de campeão Este chamamé, bagual por demais, está no nosso CD, né Rafael? Com certeza, no Camperismo 11 É verdade, uma marca Buenacha por demais Do JP Batista E a avisada não consegue parar de dançar, João Ah não, eu estou enlouquecido, rapaz Eu peguei ali a minha prenda A banca, a banca E na verdade, nós estamos Não sei se a gente toca ou dança Mas aí vamos vendo aí Aqui ó, live, Iraí Fest Nós vamos estar dia 2 Lá em Iraí, agora dia 2 Isso é muita vontade de dançar Com certeza, né E vai ser baguala em quantia Olha minha swingueira Com certeza Vamos malhando Olha aí Enquanto nós tomamos água e dançamos Umas duas ou três aqui pra esquentar Tá chegando aí nossos patrocinadores Os vídeos pra vocês E é um vapit, vupit Já tamo de volta Olha que energia, hein Que energia que tem esse campeonismo Aí eu vou esconder Eu me lembro dos meus 18 Também Quando eu tinha 18 eu era assim Aqui, né É sustentável Nós somos a Embrapol Há mais de 11 anos No mercado de turbinas e kits para turbina Proporcionando sonhos E oferecendo novas oportunidades de negócios Nossa matriz em Curitiba Dispõe de um amplo estacionamento E uma estrutura de recepção Vendas E administrativo Para atender nossos clientes Dispõe um amplo estoque Com maior variedade de turbinas Kits para turbinamento Kits de intercooler E mangueiras diversas Atendemos toda a linha agrícola Picapes Vans E caminhões Também temos filiais em Blumenau, Santa Catarina E Passo Fundo, Rio Grande do Sul Acesse nossas redes sociais E fique por dentro de nossas novidades Somos inquietos Em busca de oportunidades Nos esforçamos para conquistar Os nossos objetivos Você já pensou no consórcio Como uma grande oportunidade de investimento? Com um pouco por mês O consórcio é uma excelente aplicação Venha conversar conosco E saiba como fazer do consórcio O seu investimento Conte com a tradição do Grupo Erval E a segurança da HS Consórcios Faça parte desse time vencedor Faça do consórcio o seu investimento Durante os seus Assis Com a tradição do Brasil Livre! Volante os seus interessantes E saiba com os seus interessantes Uma cidade inteira de descontos pra você. Só com a Pampa Associação de Benefícios. Você economiza comprando. Tem descontos reais de até 50% em diferentes estabelecimentos. São mais de 200 empresas e prestadores de serviços parceiros da Pampa. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Escolha o melhor plano pra você e aproveite. Saiba mais pelas nossas mídias sociais. Nosso site, associaçãopampa.com.br E pelos telefones, 3413-4966 e 99126-9976. Venha pra Pampa Associação de Benefícios. Hoje eu vou apresentar pra vocês a Trevo Distribuidora. Somos uma empresa especializada na distribuição de produtos pet. Trabalhamos com rações, acessórios, caminhas, roupinhas e toda a linha de higiene e limpeza. São mais de 1.500 itens à sua disposição. E agora a gente tem uma super novidade pra você. Somos distribuidores exclusivos dos produtos do Mickey e seus amigos. Esse produto possui muitos diferenciais. Dentre eles, ingredientes de altíssima qualidade e digestibilidade. Sendo eles, extrato de yuca e zeolita. Que proporcionam fezes mais secas e com menor odor. Melhorando o ambiente ao qual os animais vivem. O que facilita a limpeza. E para gatos, as rações contêm controladores de pH urinário. Importantes para prevenir a ocorrência de cálculos renais. Tão frequentes nesta espécie. A Trevo possui na sua linha de acessórios. Fetiscos, coleiras, brinquedos, camas e muito mais. Na linha de higiene e limpeza. A Trevo possui uma linha completa. Shampoos, condicionadores, perfumes. E toda a linha de hidratantes. Para o seu pet ficar bem cheiroso e bem limpinho. E você, amigo lojista, proprietário de pet shop, agropecuária, banho e tosa, supermercado. Entre em contato pela nossa central de atendimento. Ou se você preferir, pelas nossas redes sociais. Que nós da Trevo Distribuidora vamos até você. Venha você também para a Trevo Distribuidora. Somos especialistas em pet. Beleza, retornando agora. Já dançamos mais umas duas. Comemos também um aperitivo, né? O Rafael está se lambendo já ali. Estou só na água. Está na água só. Olha, agora, antes de mais nada, na nossa live a gente sempre faz uma coisa muito interessante. Poder ajudar as pessoas, né? E aqui nós estamos com um recado importante para todos vocês que estão nos assistindo. Nós temos e queremos que vocês conheçam a história da Manuela. A Manuela que mora em Palhoça, Santa Catarina, com a sua família. Ela tem apenas seis meses de vida. É bem novinha. Coisa muito lindinha. Se vocês entrarem no Instagram, lá da Arroba Manuela, ou no Facebook, todos pela Manu, vocês vão ver a história dela. Porque ela tem AME, essa doença que judia muito e que leva muitas crianças. A maioria não sobrevive. Até os dois anos tem que ser feito e arrumado o medicamento. É atrofia muscular espinhal. Então, custa em torno de 2 milhões 125 mil dólares. Vocês sabem quanto significa isso? É bastante. Mas para uma população que nós temos do bem no nosso Brasil, não é nada. Se cada um doar 10 pila, dos que estão nos assistindo, já resolvemos uma grande parte do que precisa para a Manu. Vocês podem entrar lá no Instagram da Manu, arroba Manuela. Arroba AME Manuela no Instagram. E Facebook, todos pela Manuela. E tem o Pix dela aqui também, que é o CPF da Manu. Anotem aí. 157-835-079-46. Tá bom? Você passa para os amigos também. Quero mandar um abraço, também especial, para os nossos parceiros. Sabia agora, Jorginho, que tem um programa de rádio lá na... Como é que é? Rádio Bem Gaúcho. É o Rádio Bem Gaúcho. Em Lages, né? Em Lages. E agora eu vou fazer um programa também, já gravei o programa com o Roger Morales, já produzindo esse programa. E eu tenho umas rádios, já que eu quero mandar uns abraços que já estão na parceria. Vou mandar um abraço especial para a Rádio 98 FM de Osório, que vai ser parceira nossa lá, do Denis. A Rádio também Chimarrão, a Rádio Chimarrão de Caxias. Vai parceria o nosso programa de uma hora de duração, que nós vamos fazer também a Rádio Polska de Áurea, lá pertinho do Erechim. E também a Rádio Gramado de Gramado, na Serra Gaúcha, a Rádio Constante FM de Benjamim Constante. Terra do compadre Sadiro. Oh, rapaz, do Galinho também. Olha aí, também a Rádio Difusora, que eu conheço, lá em Bituba. Rádio Mania, lá de Bagé. Ah, coisa boa. Também a Rádio Eclusa FM de Bom Retiro do Sul. Rádio Cidade de Palmares do Sul. Rádio Ampere AM, lá de Ampere, no Paraná. Também a Rádio Interativa FM de Ampere, lá no Paranazão. Rádio Pampiana de Chapecó, a nossa parceira com o nosso programa. João Luiz Corrêa no Rádio. Rádio Serra FM 105.9 de Chapecó. Também a Rádio Cidade FM 105 de Chapecó. A Rádio Sinuelo da Querência de Lages. Bombaixa aí, bombaixa. A Rádio Tarumã FM de Tavares, um abraço também. Lá para Tavares, Mostarda. Até quem vai escutar o nosso programa lá é o Pachola. Ah, Pachola. A Rádio também... Raio de Luz de Guaraciaba, Santa Catarina. A Rádio Central de Santiago, nosso amigo Silvio. A Rádio Cristal de Soledade também. A Rádio Tchê Comunidade de Quaraí. Timóteo, um abraço. Rádio Cultura de Arvorezinha, um abraço também ao Ivan Carlos, todo o pessoal da cultura. E olha, quem quiser fazer parceria com esse programa, não custa, não tem custo nenhum para as rádios. A gente vai mandar prontinho para vocês rodarem a nossa música gaúcha numa hora. De programa é muita alegria e música para vocês. E de vez em quando, algum papo falando de cultura, que faz parte também. Então, um abraço a todos. E olha, você pode entrar lá no nosso Instagram, lá e me chamar lá, que a gente vai atender com certeza. Também nós temos, daqui um pouquinho vamos passar o telefone para vocês entrarem em contato. E também o e-mail para vocês que quiserem levar o nosso programa para a sua rádio. Está bueno? Sem custo. E aí você pode vender o patrocínio lá e receber uns trocos, né, tchê? Ninguém é bobo, né? Ah, com certeza. Beleza? Então vamos tracar música, porque a moçada gosta de cantar, né, tchê? Dançar também em casa. Olha, tem um pedido que fizeram ali, que eu dei uma espiada. Pediram o palco da Cavaco. Nós podemos trazer agora a gurizada, a véia do Camperiço. Essa vai especial para o tio Leandro, da Zé Norte. E aí, ó. Chica, manica, filha do velho, manica. Onde é a deda, cadastra, defeito, demico. Mano dizer que quer bater um papo comigo e eu que conheço o antigo, me deu um clipe no caco. Tomei um banho, rosquete, meia melena e vou mostrar pra essa morena que tem uma força no daco. Tomei um banho, rosquete, meia melena e vou mostrar pra essa morena que tem uma força no daco. Meu Deus, meia melena e vou mostrar pra essa morena que tem uma força no daco. Meu Deus, meia melena e vou mostrar pra essa morena que tem uma força no daco. E a mulher com o negro, meia que não dá nada. Obre o grega, né? Os camisa 10, santo da catarina. Olha pra frente, topanote. Aí, Rodrigão. Ners. Fã. Agarrei ela e saímo, saracoteandinha marmada, me apertando, rocando, que nem tatua. Eu agarrado, mordendo, rígido, lento, fiquei sem mal, não tem jeito, os braços dessa xeruva. Ficou nervosa, ferveu a xiculadeira, me deu uma tremedeira, chamei xicanapuva. Ficou nervosa, ferveu a xiculadeira, me deu uma tremedeira, chamei xicanapuva. Meu demico, vira-me com iamaca, como está pra xicara, valeu, boqui da cavaco. Meu demico, vira-me com iamaca, como está pra xicara, valeu, boqui da cavaco. Sempre Jojo. Volta pra dois que eu tô chegando, parceiro. Pra três? Alô, alô, liberdade gaúcha de Santiago. Um abraço ao Renan Fina Moura, da página Gauchismo, tudo bem? Alô, mano. No fim das contas nós os dois amarrotadinho Tarequinho tomado amanhã seu bem delgadinho Vejo o rabicho e me arrebento a barrigueira E o bichinho bagaceiro acordou de madrugadinho Boida da linha como a chica ceboleia Me mordei nas orelhas e eu na dela é lá na minha Boida da linha como a chica ceboleia Me mordei nas orelhas e eu na dela é lá na minha Me vou de bico, vira-me com o yamaca Vou mostrar pra chica velha, valeu porquê da cavaca Me vou de bico, vira-me com o yamaca Vou mostrar pra morena-se, valeu porquê da cavaca Me vou de bico, vira-me com o yamaca Vou mostrar pra essa loira-se, valeu porquê da cavaca Me vou de bico, vira-me com o yamaca Vou mostrar pra essa baixinha, valeu porquê da cavaca Me vou de bico, vira-me com o yamaca Vou mostrar pra essa gordinha, valeu porquê da cavaca Me vou de bico, vira-me com o yamaca Vou mostrar pra rapaziada, valeu porquê da cavaca Não querem Vivo de mim, vira, vindo e amar Como a salva mulherada, qual é o bom Que tá acabando Chegou uma padegui I don't care Soprante e molida I don't care Ai que que se quer I don't care Ai que que se I don't care Olha que vai Mais uma cargadinha Olha o balanço Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Resgatando as raízes Voltando na tradição Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Vamos deixar a badeca Integrizar Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Resgatando as raízes Voltando na tradição Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Vamos deixar a badeca E nega e tá de botão Minha mulher comprou Vestido diferente Fiquei bem bravo Tive que briga com ela Mas por que? Vão de serviu Andar com roupa desse jeito Mas que jeito Mais fino que chingão De mortandela Delícia Vão de serviu Andar com roupa desse jeito Mas que jeito Mais fino que chingão De mortandela Baratinho Chega de mexe e mexe Omentou agora A carne Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Estamos nessa marteira E nega e tá de botão Olha que chora Yeah Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Resgatando as raízes Voltando na tradição Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Vamos de safadeira E chora as gaita Meu irmão Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Resgatando as raízes Voltando na tradição Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Vamos de safadeira E nega e tá de botão E agorizada Que não entende de nada Tô com uma poita Pra mostrar o reboladinho Bate no peito Se chamando de machão A noite inteira no salão Ficam dançando sozinho Bate no peito Se chamando de machão A noite inteira no salão Ficam dançando com Jorge Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Resgatando as raízes Voltando na tradição Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Vamos de safadeira E nega e tá de botão Ó Ó, tá mimoso Chega de bola e bola e bola Chega de mexe e mexe Resgatando as raízes Voltando na tradição Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Vamos de safadeira E nega e tá de botão Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Resgatando as raízes Voltando na tradição Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Vamos de safadeira E nega e tá de botão E as frelinhas Rebolhando a noite inteira Então o coceirão Comendo espuleta Rebolando tanto Arrolando pros dois lados Que até fico descobriu Opa, opa, opa Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Resgatando as raízes Voltando na tradição Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Vamos de safadeira E nega e tá de botão Ai, chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Resgatando as raízes Voltando na tradição Chega de bola e bola Chega de mexe e mexe Agora a gente pega E firma o garrel Chega de mexe e mexe e mexe Olha pra ti Ai, não quer Vai na morena Ai, não quer, né? E o sobrinho velho Bota sobrinho velho Vai, bivoso O gauchão de apartamento Que também pediram Chega e vem assim Vai, e aí, velho Temos aí, tranquilo Assim que nem a água de poça Se tiram velho Aham, massa, né? Espetacular Vou mandar um salve agora Vou mandar um salve pro Calovi Que é meu bruxo, meu brote E também é gauchão de apartamento E de live, né? Estou volvendo, acho Cheio de manha Estiloso e malandro Cento por cento O gauchão de apartamento Cheio de manha Estiloso e malandro Cento por cento Vai, o gauchão de apartamento E aí, Léo E o Léo, o gauchão Aquele teu parceiro Ah, teu parceiro Vá, o Léo Meu parceiro, né, meu? O Léo Também O Paulinho Suris, velho O Max O Sutec O Johnson O Jordan O Estevam O Pley O Sustloff O Pedrão O Tonhão Também Vai pra ti, né, mano? Ai, não quero Você no vandango Não larga A guampa de canha E na vaneira Do sate A clareira O dia Leva na malandega No poço O mantimento E nunca falta O banheiro Pra parceria Mas quando está Sozinho Em seu apartamento Liga no rádio Um batistaco E um Iron Maid Só um Rinho de beleza E pra bebê Gostar de chocolate Quente, pá Numa frasqueira Escriminha Jequiti, velho E pra bebê Gostar de chocolate Quente Cheio de manhã Estiloso e malandro 100% Galchão de apartamento Cheio de manhã Estiloso e malandro 100% Vou ganhar o chão De apartamento Galchão dá uma volta Em Santa Catarina Vai no Paraná Vai lá em Curitiba Tá em Prepole Tomar um mate Com o Claudio Pá, meu Vou lá no Claudio Sempre Vai, ele tá Com umas turbinas Lá, Tria-Fu Vai no Irati Também tomar Um capetinho De morango Com a piazada Lá Vai, é massa Né, meu Os guris São um trigente Né É Tá com o pessoal Do Santo Fole Também lá Tomando um capetinho Né Mas é Bicho Né Increndo, rapaz E a Bomacha É Basteiro, Galchão Vai, isso aqui É um pouco Larga Só, né, meu Eu gosto mais assim Ó, tá ligado Ah, mas tem que ser essa aí, irmão É De dois pano Ah, de dois Agora é dois, né Dois pano Antes era cinco, né, velho E a bota é da Soledade As botas goze, né Alma gaúcha, né Beleza Aham E o chapéu também, né Essa é pra combinar com a cor do meu cavalo marrom, né Ô, cavalo marrom Aham Mas tu convida pra comer um pião assado na Airfryer É o Paulo Costa Aham, o Paulo vai A minha receita até a Nana Maria apareceu, tá ligado, né Tranquilinho Tranquilinho China atrevida, esta milonga que chega e que vem assim no nosso cinema No nosso cinema Ao nosso fã-clube aí Alô, 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 fã-clube China atrevida Cada vez que eu só levanto atrás consigo uma ansiedade E o machino de a saudade é o poncho da minha vida Que China mais atrevida que sai sem avisar de nada Só vem de madrugada desses sonhos de ilusão O meu chupro pensamento vai sem romestrada fora Precente chegar a hora Num palpite quase certo Meu rancho ficou deserto sem machete Namorei que só vive em meu poema Não disfarce a solidão Que só vive em meu poema Não disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos Eu do vazio dos meus penegos Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espera louca Na bomba o gosto daquela boca E no rosto o pranto pra consolar É o combate com a gaúcha da cela da arbolezinha Que fala nossa erva matos Aí que eu me refiro Cada vez que o sol levanta Traz consigo uma ansiedade E o machino de a saudade é o poncho da minha vida Que a China mais tá trevida Que sai sem avisar nada Só vem de madrugada Nesses sonhos de ilusão O meu chupro pensamento vai sem romestrada fora Precente chegar a hora Num palpite quase certo Meu rancho ficou deserto sem machete Namorei que só vive em meu poema Num disfarce a solidão Num disfarce a solidão Num disfarce a solidão E assim vai passando o tempo com seus segredos E eu do vazio dos meus penegos Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espera louca Na bomba o gosto daquela boca E no rosto blanco Pra consolar É, numa manhã de domingo Jorginho, tu tá feliz por aqui Jorginho Nossa Tá maravilhoso Especial pro nosso fãs clube Espalhado pelo Brasil a fome Pessoal que gosta da nossa música Vai lá, dá um abraço Jorginho E assim vai passando o tempo com seus segredos E eu do vazio dos meus penegos Espero a sorte logo chegar Pois dentro de cada mate Uma espera louca Na bomba o gosto daquela boca E no rosto blanco pra consolar Pois dentro de cada mate Uma espera louca Na bomba o gosto daquela boca E no rosto blanco pra consolar Jorginho velho Liga lá, Xepanol Em Santa Catarina Bailando quase a liga Fica melhor assim Chega aqui bem do nosso senhor Vamos sentiar Daqui um pouquinho eu vou pegar o rumo do norte Saio no trato do bom cavalo estradeiro No gamber baile lá por Santa Catarina Na régua, Sinan e o gamuxo, o fandangueiro Em São Joaquim quero chegar no fim da tarde Pois a saudade é muito tempo, não dá val Quero bailar no trancodeu, barro, salão Em Rio do Sul e Tubarão, Itajaí e Bumenau Quero bailar no trancodeu, barro, salão Em Rio do Sul e Tubarão, Itajaí e Bumenau Quando a tristeza do meu rancho bate a porta E uma saudade de bailar me aconchega Lembro do dano 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 do calo Pra bailar com as galegas Quando a tristeza do meu rancho bate a porta E uma saudade de bailar se aconchega Largo no trote do bom cavalo estradeiro E essa caína pra bailar com as galegas Tamo chegando pra Santa Catarina da cozinha É bonito demais sim Dia 10 de julho Um abraço especial A Santa Catarina É a grande festa nos parmos de Criciúmar Lá Cis Laguna, Impalhócio e Jaraguá E São José, Iguaçu e Caçador Talvez encontre um amor e fique por lá Lá eu concordo, eu sigo firme no embalo Mimimbo, salo, bailando a vaneira potra Barbaridade, oiga, lê terra bendita Onde tem moça bonita, uma mais linda que a outra Quando a tristeza no meu rancho bate a porta E uma vontade de bailar se aconchega Largo no trote do bom cavalo estradeiro E vou pra Santa Catarina pra bailar com as galegas A Santa Catarina pra bailar com as galegas Quando a tristeza no meu rancho bate a porta E uma vontade nem mais lá se aconchega Largo no trote do Zeno, abanando a crina E vou pra Santa Catarina pra bailar com as galegas Quando a tristeza no meu rancho bate a porta E uma vontade nem mais lá se aconchega Largo no trote do Zeno, abanando a crina Vou pra Santa Catarina pra bailar com as galegas E uma vontade nem mais lá se aconchega Olha, nós temos que ir também Agora falar do nosso leilão, né? O leilão é que tem uma... Olha aí, você já te esquentou com essa lareira ecológica aí, o Rafael? Ainda não, mas se de nada já demos um lance e já levamos ela pra Bajete Isso é espetacular, né? Você pode se esquentar à vontade e não faz mal pro corpo velho E eu que tô mal de lareira aqui, João Luiz, ó É, essa aí tu vai ter que esperar uns minutos pra sair depois Senão tu te entorta aí, né? Eu sou livre Essa aqui é ecológica, né? Então, ela tá aí, o lance da Opaulo já vai dizer E também essa grelha da Isa Inox E aquela faca linda, nossa Esta faca, rapaz, eu vou querer uma, tch Olha que faca bonita Tá lambendo, como diz o gaúcho Tá lambendo esse puleto aqui E o kit da Embrepoli A garrafa tem eu ali na garrafa, hein? Mas olha aí, ó Que tal? Personalizada aí, ó Da Embrepoli Sabia que você compra lá na Embrepoli E leva uns brindes também quando compra Olha a coisa linda Em Curitiba, Blumenala E aqui pertinho, em Passofundo, né, tch Isso, tô Manda pro Brasil inteiro, né, tch, Cláudio? Brasil inteiro E manda uns brindes também E lá, se for visitar a Embrepoli também Já tomou mate, gaúcho, aquela coisa toda Um cafezinho E o Cláudio até toca uma guitarra pra Indiado lá também Toca E tá levando uma nova agora pra Curitiba Aí completa o kit, então o Paulo vai falar aí E dá o telefone O telefone tá na tela aí, tch O telefone tá na tela pra vocês Pra vocês darem o lance aí, né? Já mortamos Vai lá, Paulo Muito bem Então a grelha da Isainox tá em 300 pila, né? O kit da Embrepoli subiu, hein? Imagina Só a jaqueta vale 600 pila O kit tá em 500 pila da Embrepoli Que é a jaqueta, a camisa, a garrafa e a cuia 500 pila, hein? A lareira ecológica em mil reais Da Isa Inox E a faca, tch Mas deixa eu falar dessa faca mais um pouquinho, João Que essa faca é... Da faca tch É lá de Camacuã O nosso amigo Guilherme Nunes Ele que apoia esse baita gaiteiro aí O Gregory Né, tch Um abraço Obrigado, Guilherme E a faca tá em 350 pila Mas essa faca vale muito mais Podem ter certeza disso HS Consórcios Eita Embrepoli Peças e acessórios Poupaqui Associação de Benefício de Uruguaiana Basso e Pancote Isa Inox Alô, posto chama Meu amigo Adriano Redinato Olha aqui, ó Enquanto eu falo aqui Vai passar na tela O Márcio Veio vai meter na tela aí As imagens desse lindo posto chama Um dos maiores postos aí Da... Do Rio Grande do Sul Se diga assim, né tch Olha aí as imagens que linda Do posto chama Do nosso amigo Adriano Redinato J.R.M. Silva Comércio de Sucatas Este que apoia Este grande Vem um elogio aqui A teu respeito O maior baixista Do Rio Grande do Sul Que tá... Aí é verdade, né Capaio Gentileza Gentileza É verdade Ô Paulo Inclusive aproveitar esse momento Para mandar um abraço Para o tio Gilberto Gilberto da J.R.M. Silva Que saiu de Caxias do Sul E hoje está lá em Jaguarona Na casa da sua filha Da Gessa Está com a família toda Reunida Tio Gilberto Muito obrigado pela parceria De sempre Um beijo no coração Baita live para todos vocês aí Divino Divino terço Terços e chaveiros personalizados Pâmela velha, né Que tal? Paulo aproveitar e mandar um forte abraço Um beijo grande para a Pâmela Que ontem estava completando Mais um ano de vida Aí Pâmela Um beijão para você Felicidades Parabéns Muita saúde De quem te ama De quem te ama Este Grande batera Vavá Aí, ó É um campeiro agropecuária Maciel Cinco, cinco carnes Latina Docile Florestal Doces Emoções Sorvelândia Embutidos Colônia e Raus O sabor da colônia Em sua mesa Gota forte Produtos de limpeza Latvida Cervejas especiais Teutubier Bebidas Camuleira 35 anos Não é 5 É 35 Rede super De Teutone Paverama Gota limpa Massas de Catele Superlink O super de todo dia RM Automotive Trevo Distribuidoras Mas eu quero falar agora Do Pablo Maurente Barber Tchê Quer ficar bonitaço Olha o corte de cabelo Do Rafael Dá um close no Rafael Né Tem que tirar o chapéu Olha que lindo Olha o corte Olha o corte de cabelo Não, não, não Aí, ó É a tamanho da cabelo Engajaram Aí não vão vender o peixe Mas pra ficar bonito assim Ajeitado o corte Sabe que tem que ser bueno o cabeleiro Grande Pablo Pra ti que gosta de estar com visual em dia Na barbearia Pablo Maurente Tem todos os tipos de cortes de cabelo E barboterapia Com toalha quente, rapaz É É em Bagé Na rua Narciso Sune Ao lado da farmácia São José Esquina Com a escola Professor Miranda Preços especiais Pra quem seguir no Instagram Arroba Pablo Tracinho O que é isso aí? Tracinho aqui? Underline Arroba Pablo Underline Maurente É isso aí, né Tchê? Especial? Verdulícias também Verdulícias Apoia o Rafael Que o nosso foco é deixar a sua vida na cozinha mais prática, funcional e saudável Trabalhamos com verduras e legumes higienizados, descascados, picados e embalados Prontos para uso Tem kit de sopa, kit de yakisoba e pacotes individuais E aos sábados, temos a noite do caldinho para aquecer as noites frias de Curitiba Curitiba, mas que tal? Siga aí Arroba Verdulícias CWB Para ficar por dentro dessa delícia Chaxim Curitiba Paraná Saúde e amor da nossa família para a sua Mas há Agropecuária Peão Campeiro Ela conta com toda a linha PET de rações e medicamentos para animais de grande e pequeno porte Selaria e indumentária gaúcha e muito mais Localizada no bairro Langiru É aqui pertinho, estou vendo daqui Aqui em Teotônia Tá certo? Bom João, João Luiz Eu tenho que pedir licença para ti, se eu posso mandar os abraços Tem uns 30 abraços aqui Mandamos agora ou quer mandar depois? Deixa eu só mandar para o Gregório aqui do Frigo Vale O Gregório do Frigo Vale também O tio Neri do Boigaúcho, rapaz Ah, bom Tu já comeu aquela carne velha baguada Lá no Lá no posto chama, né? Lá no galpão do posto chama do Adriano Bom Então um abraço vai para o Sandro do Mercadinho lá de Porto Alegre Grande, Sandro O Evandro Brambila O homem que vende os CDs O Robson Fernandes Fazer família lá de Sombrio, Santa Catarina É isso aí, né Márcio Velho? É isso aí O seu Cláudio, o Dariel, o Embrepoli, todos os funcionários Ô João, o Sérgio me ligou no particular aqui e disse que é para te mandar um abraço Para ele e para o Lourenço para o Lourenço para o Lourenço para a família lá, tio Claro E também mandar para a dona Naura A tia do seu Sérgio Rapaz Seu Sérgio Que é um homem que também tem umas carnes boas ali Em Cachoeirinha, né, tio? Muito, muito especial Tu já pegou carne lá dele também, já comeu, né? Comi e é boa E é qualidade É Olha aqui um abraço para a Cirlei, a esposa do Dariel É, mas deixa só completar aqui Mas não terminou? Que a dona Naura está completando apenas 90 anos É uma menina, rapaz Ai, zo Aquela menina Não, mas é essa que sai de cola erguida, o Sérgio falou ainda 9.0 e está dançando ainda Beleza, parabéns, parabéns, tio Sérgio, parabéns A dona Naura, que chega aos 100 anos para fazer uma festa, a velha gaúcha e a carne O seu Sérgio vai brindar, com certeza Que coisa linda Eu agora posso falar do Dariel aqui, ó A esposa do Dariel e seu filho Luiz E para todos os irmãos que estão em Irati O Sérgio Mosquen, alô Sérgio, velho, lá do Gramado Lá no Gramado, pai do Felipe, lá do Gaiteiro, Felipe Olha, o Grupo Fundo de Campo, um abraço O Sistema Antigo e o Eco do Rio Grande E todos os grupos musicais que estão acompanhando esta baita live Do João Luiz e do Camperismo O Adelar, velho, lá do GAP, está ligadinho, está xingando nós Quem não mandou um abraço para ele? Ah, o Adelar, o Adelar Também o nosso goleiro lá O Romeu O Romeu também O Romeu, o Voicero Largo e Alegrete Que tal? O Luiz do Shopping, velho, João Esse é baguado, rapaz Um abraço, velho Me presenteou agora uma cerveja, velho É baguado, rapaz do céu O Marcos e o Otávio Eles estão da Latina Eles estão ali assando essa costela bonita Um abraço O Ruiz Anata Anara O Bira A Lene, querido O pessoal da CIA lá de Porto Alegre Um beijo no coração de vocês O Clóvis Trip Internet Aquele abraço O Ti O Renan Finamor, João Está transmitido também a nossa live, né? Compartilhando Um abraço O Renan Velho O Homem da Todesquina e Super 8 O Edivanda, 55 Carnes E Pedrote de Santo Antônio da Palma Pessoal O leilão Ainda dá tempo Para vocês aumentarem aí O darem os seus lances O telefone está aí na tela Está bueno? Eu vou deixar para o João Luiz Agora que nós falamos bastante Chega de prosa E vamos de música, né, João? É claro, meu amigo velho Tu sabe que tem uma música Que eu ainda não toquei na live Mas pediram E agora teve uma moça ali Que ela disse Como é que ela disse Meu sobrinho, Roberto Que ela disse que não ia pedir mais Não adianta pedir, não toca Ah, sim É, mas nós vamos tocar hoje Puxa aqui Eu acho que é essa aí Não sei se é Então eu puxo aqui E tu sai falando Olha aí Olá, corcoveador O tipo era esquivantena Cismou desse perigoso Me fez arrepiar as melena Ainda guardo na cachola O retrato daquela cena Nesse drama abagualado Me vi dançando obrigado No fandango Das chilenas Tinha que ser num domingo Que é quando eu monto a passeio Arreveiro, olhar moreno E o sorriso quando apeio Como pensamento Quando um negro dos arreio Fui pego, desprevenido Por pouco que este bandido Não me adora pelo meio Um redemo e um bebê Me arrebanhou o chapéu Foi o que bastou pro louco A sair campear o céu Nem tive tempo Pra o susto No meio desse mundéu Me vi nos braços da sorte E a cara feia da morte Pra mim retirando eu Se ajeita meu bagualveio Não adianta corcovia Se ajeita meu bagualveio Não adianta corcovia Tu carece é de uma sova E eu só quero enamorar Já no segundo corcórdio Foi extinto de precisão Fui rezando preocupado Os pedaços de uma oração Já sem as rédeas de um mango E as crilhas cortando a mão Nesse pôr da peubatia A bendita teimonia De um abraçar o chão Depois de uma meia hora Debaixo dessa peleia No barranco do Lajado Foi que eu vi a coisa feia O mal lá trocou de ponta E eu passei entre as orelhas Muntei de novo sem pena Quando cheguei na morena Passavam das onze e meia Cheguei na frente do rancho Me apei com desembaraço Contei pra morena linda Toquei minha pronta um picaço Ainda bem que ela merece Tudo trabalho que passa Meio rindo esvalepado Fui recebido apertado Contei gozo e forte abraço Me ajeita meu pago ao véio Não adianta corgonha Me ajeita meu pago ao véio Não adianta corgonha Tu carece de uma sova E eu só quero é namorar Se ajeita meu pago ao véio Não adianta corgonha Se ajeita meu pago ao véio Não adianta corgonha Tu carece de uma sova E eu só quero é namorar Um abraço ao Dionísio Costa Parceiro dessa marca Do nosso celeiro Reflita uma marca apaixonada Que encanta a Jorge Camperismo 11 Esse rapaz de cruzal Tá sempre apaixonado Vou embora sim Mas vou deixar bem claro Que é você quem quer Não há ninguém no mundo É só você mulher Eu amo infelizmente Quero só pra mim Ou embora sim Mas tem-se que amar Lá faço eu Não cuide de mais nada Se o amor morrer Estou partindo agora Sem o seu adeus Sei que o tempo vai passar E você vai se arrepender Com a carinha e a coragem Vai querer saber Se eu ainda te amo Se eu ainda te quero Pra valer Pelo amor de Deus Pense direito e reflita Já chorei demais Eu quero que isso se repita Pelo amor de Deus Se eu sair naquela porta Não adianta ligar Eu não vou te escutar Não vai ter volta Não vai ter volta Pelo amor de Deus Pense direito e reflita Já chorei demais Não quero que isso se repita Pelo amor de Deus Se eu sair naquela porta Não adianta ligar Não adianta ligar Eu não vou te escutar Não vai ter volta Vamos falar de amor Vamos falar de amor Não vai querer saber Se eu ainda te amo Se eu ainda te quero Pra valer Pelo amor de Deus Pense direito e reflita Já chorei demais Não quero que isso se repita Pelo amor de Deus Se eu sair naquela porta Não adianta ligar Não adianta ligar Eu não vou te escutar Não vai ter volta Pelo amor de Deus Pense direito e reflita Já chorei demais Não quero que isso se repita Pelo amor de Deus Se eu sair naquela porta Não adianta ligar Eu não vou te escutar Não vai ter volta Não vai ter volta Compras de Viramundo Tá no nosso Relíquias do Sul Que chega em mim Moça de São Gabriel Obras de Gaspar Machado Meu amigo Clóvis Brum Tá em Brasília Ei! Se apresenta João Luís Correto Pra quem não sabe Com bandejo me apresento Arrocinado no mundo Destino mal a nos tempo Desse meu jeito Trago a querência marcada Cadê-lho de vacerada Para a calavera Que eu sustento Olha só o vento Ele sopro do onde vem E a cara do calavera Quando não vale o vinte Sempre foi gosto Pra as carreiras de domingo Esse lhe é no menor pingo Com o semblante de monarca E se o buchinho Descambar para algum rancho De que seja de carancho Me entreveram na posarca Que que é? E se o buchinho Descambar para algum rancho De que seja de carancho Me entreveram na posarca É bem assim companheiro Cartão verde Alô, alô, Miriana Chaves e seu esposo Que estão na live aí Aquele abraço Quando me apeio Num bolicho de campanha Pra lotar pra esconde canha Bebemzina por ferir Se igualarim Pra cabeceira da tava Que a alma velha se lava Tem uma sorte que me espinha Ninguém me ganha No brito Ninguém me aperta Que na hora da lamança Abro picada na certa E assim por diante Já deu dor de satisfeita Pouco sei do meu direito Que me importa o delegar Surrando a vida E a cara desses ventenas Não tô lançando as arenas Pra bagual de lombo arcado Surrando a vida E a cara desses ventenas Não tô lançando as arenas Pra bagual de lombo arcado É bem assim Companheiro velho A vida do campeiro Praça Canela São Chico De Paula Cambará O meu amigo Rafael Opa Canta mais uma No disco novo Agora aí É uma devaneira Que chega aí É uma moça cargando assim 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 Eu outro É quando a gente e o balanço da coordenada, e as serenonas que melhaçam meu rincão. Uma vaneira e se lhe arrumam das oitadas, pelas cruzadas do sul desse meu país. Em cada canto tem um fandango gaúcho, simples e sem luxo que faz o povo feliz. Delivaneira, gaiteiro delivaneira, trancou de fôlego e convida o povo pra sala. Delivaneira, gaiteiro delivaneira, que o mundo treme numa vaneira baguala. Delivaneira, gaiteiro delivaneira. Drancou de fôlego e convida o povo pra sala. Delivaneira, gaiteiro delivaneira, que o mundo treme numa vaneira baguala. Delivaneira, gaiteiro delivaneira, trancou de fôlego e convida o povo pra sala. Delivaneira, gaiteiro delivaneira, que o mundo treme numa vaneira baguala. Delivaneira, gaiteiro delivaneira, trancou de fôlego e convida o povo pra sala. Delivaneira, gaiteiro delivaneira, que o mundo treme numa vaneira baguala. Abraço ao tio Joel, grande gaiteiro lá do Erechim, e o seu Salomão, seu papai. Milonga e saudade, essa pediram também do nosso CD de Rodeia e Rodeia. Milonga é que canto, milonga é que trago. Amor, pra quem vive sozinha chorando a dor. Não perca a esperança, o que sente por mim, espero que o dia seja a sua minha flor. Milonga e saudade, faz parte do amor, pra quem vive sozinha chorando a dor. Não perca a esperança, o que sente por mim, espero que o dia seja a sua minha flor. Do jeito que sonha, nem de verdade, pois só me restou no peito a solidão. Matendo solito, me bate a saudade, pois de amor de verdade esse meu coração. Nem tudo que a gente quer que aconteça, mesmo que mereça pode demorar. Milonga e saudade, faz parte do amor, pra quem vive sozinha chorando a dor. Não perca a esperança, o que sente por mim, espero que o dia seja a sua minha flor. Milonga e saudade, faz parte do amor, pra quem vive sozinha chorando a dor. Milonga e saudade, faz parte do amor, pra quem vive sozinha chorando a dor. Milonga e saudade, faz parte do amor, pra quem vive sozinha chorando a dor. Milonga e saudade, faz parte do amor, pra quem vive sozinha chorando a dor. Não perca a esperança, quem sabe que tudo que o fez pelo outro, seja muito pouco para demorar. Milonga e saudade, faz parte do amor, pra quem vive sozinha chorando a dor. Não perca a esperança, o que sente por mim Espero que um dia sejas minha flor Milonga e saudade, faz parte do amor Pra quem vive sozinha, chorando a dor Não perca a esperança, o que sente por mim Espero que um dia sejas minha flor Xixando o pedido que chegue e que vem do nosso CTS Vamos quitar o corpo agora Tênis surungo, que essa noite é uma criança Segue na dança que eu quero me entrever Gosto de um xixu, broxaco e amonomeira Numa vaneira dança de descadeira Tênis surungo, que essa noite é uma criança Segue na dança que eu quero me entrever Gosto do xixu, broxaco e amonomeira Numa vaneira dessa tendência de descadeira Não tô aguentando o xixado desse corpo De fazer moto no cachorro sem levantar Vai no xingado da loirinha e da morena Que a noite é pequena pra quem quer se apaixonar Tô aguentando o xixado desse corpo De fazer moto no cachorro sem levantar Vai, vai no xingado da loirinha e da morena Que a noite é pequena pra quem quer se apaixonar Se apaixonar dançando Num domingão É bom também Muito bom Yeah Mexe com a dança, chacoalha pra lá e pra cá Faz balanço de cano pra virar Não demos bola, segue xixando sem pressa Que a praia é essa e nós não vamos afogar Mexe com a dança, chacoalha pra lá e pra cá Faz balanço de cano pra virar Não demos bola, segue xixando sem pressa Que a praia é essa e nós não vamos afogar Não tô aguentando o xixado desse corpo De fazer moto no cachorro sem levantar Vai, vai no xingado da loirinha e da morena Que a noite é pequena pra quem quer se apaixonar Tô aguentando o xixado desse corpo De fazer moto no cachorro sem levantar Vai, vai no xingado da loirinha e da morena Que a noite é pequena pra quem quer se apaixonar Vem pra chola, Sirona Eu quero chego no durante e no depois Quem por rodões é massa se barremar Vem no compasso que tá com barbaridade E a claridade começou a me atrapalhar Eu quero chego no durante e no depois Quem por rodões é massa se barremar Vem no compasso que tá com barbaridade E a claridade começou a me atrapalhar Não tô aguentando o xixado desse corpo De fazer moto no cachorro sem levantar Vai, vai no xingado da loirinha e da morena Que a noite é pequena pra quem quer se apaixonar Tô aguentando o xixado desse corpo De fazer moto no cachorro sem levantar Vai, vai no xingado da loirinha e da morena Que a noite é pequena pra quem quer se apaixonar Aí, Teodoro, véi Noites de inverno, um chamamé do nosso CD que chega pra nós dançar Bolei a zanga chinoquinha Traz a lenha pra um fogão Bolei a zanga chinoquinha Vem pra um lado do patrão Bolei a zanga chinoquinha Traz a lenha pra um fogão Bolei a zanga chinoquinha Vem pra um lado do patrão Já vai ao da madrugada Deixe que apague o fogão Nessas noites de inverno Quero teu amor eterno Aquecer meu coração O campo amanheceu branquinho Coisa da jada baguala Agora vou pro batente Mas vou louco de contente Com teu perfume no pala Nessas noites de inverno Teu amor é um tição Que é pra fazer pegar fogo A lenha da nossa paixão Nessas noites de inverno Teu amor é um tição Que é pra fazer pegar fogo A lenha da nossa paixão Bolei a zanga chinoquinha Traz a lenha Pra um fogão Bolei a zanga chinoquinha Vem pra um lado do patrão Bolei a zanga chinoquinha Traz a lenha Pra um fogão Bolei a zanga chinoquinha Vem pra um lado do patrão Que é baita frio Que é faz afora É fazer cuscuz e amoitar Vamos ficar aqui mesmo Beber canha com torresmo Com caos e namorar Um minuando Vem subindo Tá frio de cortar o couro A noite vai ser cumprida Então chinoca querida Sem agente pra um namoro Nessas noites de inverno Teu amor é um tição Que é pra fazer pegar fogo A lenha da nossa paixão Feliz e um tição Que tá no nosso CDS Pra Santa Catarina Não sei porquê Não sei porquê Insisto tanto em te querer Certeza Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado eu sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo Eu sei de tudo com quem anda som de paz Mas eu disfarço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo seu abraço Subornando meu desejo tão antigo E peço os olhos para todos os seus passos Me enganando Só assim somos amigos Senhoras e senhores da guitarra Rafael Rigueira Por tantas vezes Me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Eu já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Falta coragem pra te ser Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante Em que tem um corpo Toca o meu Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor E por encanto Aconteceu E é só assim Que eu perdoo Seus deslizes E é assim O nosso jeito De viver Em outros braços Tu resolve Suas crises Em outras bocas Não consigo Te esquecer E saudade Amor Meio cedote Pra se apaixonar ainda Jorginho Cedo da tarde ainda É cedo A paixão é coisa boa Não tem hora Não tem lugar Não é Jorginho Não tem Nem temperatura também Na verdade Depende um pouquinho Tem paixão que esquenta muito Olha aqui Nosso programa Presta atenção Pra vocês anotarem Aqueles que quiserem O programa nosso Aí na sua rádio Qualquer lugar do Brasil Tá bom? Ou até fora dele A gente manda Você manda Cadastra com a gente E a gente manda o programa Pra você Sem custo algum Tá bom? Pra passar No horário que você Achar melhor Na sua rádia Na rádia que vocês Escutam JLC no rádio Então Arroba Showdosul .com.br JLC No rádio Arroba Showdosul .com.br Entra aí Manda teu chasque Se identifica Com a sua rádio Deixe seu telefone Seu contato Que a gente Entra em contato Com você Ou se não Você pode ir no WhatsApp aí Nossa Anota aí Porque esse É o Dearreio Pra o nosso Programa na rádio O Jorginho Dearreio 51 999 993 9463 É o WhatsApp 51 999 993 9463 Tá bom? E daí você Tem uma rádio Que você quer Um programa Gaúcho Alegre Feliz da vida Pra Matiá Pra dançar Em casa Também Nós mandamos Um programa Pra você Tá bom? É uma Parceria aí De campeiro Pra campeiro Com o Roger Moraes Que produz Esse programa Beleza? Lá na tua cidade Lá em Bagreto Vai escutar Na mania Eu na rádio Na mania Ah claro E depois o programa Do Zé Grandão Os dois Isso E daí Lá em Osório Tem É Joajinho O Dênis Pra 98 98 A Passado Também vai ouvir Lá em Mateando Tu já faz No programa De manhã E depois Tu emenda Ali Eu só renovo Mate Só renovo Mate Então é uma vez Por semana Esse programa Que a gente vai mandar Uma vez por semana Porque não podemos Trabalhar todo dia Também Se não Se judiamos muito Tá bom? Eu vou ter que dizer Que é puxado É puxado Mas é bonito É bonito Queremos rodar A música nossa Pelo mundo Afora E também Dos colegas Não vai ser Só nossa Vai ser dos amigos Dos colegas Também Olha aí Vamos Paulo Oi Tu tá aí Pra falar do leilão Deu uma melhorada O leilão Se atiçaram Graças a Deus Sim João A lareira Opa Você foi Teu microfone Você foi Então vem pra cá 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 Mas olha Que tal A lareira João Velho Tá em Mil e cem A lareira Ecológica E essa Olha que coisa linda Serve de enfeite Na sala ainda E ainda Esquenta o animal Show de bola O kit da Embropole Esse kit maravilhoso É a jaqueta A camiseta A garrafa térmica Tá em 500 pilas Mas isso vale bem mais Mas aquela tábua ali Não vai junto Acho que a tábua não A tábua Acho que A tábua vai junto A jaqueta é igual a minha Linda a jaqueta E quente É isso aí A faca Ou essa faca Do Guilherme Nunes Landa e Camacuã Que apoia O Gregory Tá em 400 pilas Mas vale muito mais 400 facas Olha que coisa linda Um quilo de picanha Lá perto de casa Tá quase 300 E a grelha A grelha da Isainox Tá ainda em 300 pilas Na loja tá 450 Essa grelha gente Então Alguém tem que dar Pelo menos 350 Hoje é o melhor jeito De fazer churrasco Porque Quando tá A nega velha Pode fazer o churrasco também Compra em tira É barbada É barbada Então O telefone tá aqui na tela Né João Então vamos dar os seus lances Que dá tempo ainda Tem aí Um bom Um bom tempo Pra dar os lances aí Tá certo Eles levam Olha a camiseta também Da Embrepola A jaqueta A cuia E a térmica Com a nossa logo aí Né Ah esse que tal Mas João Eu quero A gente tem que Sempre falar dos apoiadores Eu sei que as pessoas De casa gostam de música Mas é que se não tiver Os apoiadores As lives não acontecem Não adianta É barbada Já estamos aí Vamos lá Tu quer falar tu primeiro João Não Essa aqui é só pra lembrar Da Da menininha Manuela Que precisa da ajuda De todos nós Ela que tem seis meses de idade E ela Precisa Ela tem AME Estamos fazendo uma música Pra ela Inclusive eu e o Vanderlei Camini Lá de Carlos Barbosa Pra essa menina que tem AME Essa aí Ela tem assim Ao Instagram Arroba AME Manuela E o Facebook E todos Pela Manu Entra lá Tem um Pix Lá pra você fazer o depósito Tem as informações Tem telefone do pai Da mãe Pra você ter maiores informações Ela é de Palhosa Santa Catarina Entra lá e você vai ver Que ela Precisa mesmo E vamos ajudar a Manu Agora Ô João Ô João Oi Só fala que o Pix O Pix da menina Tá fixado ali Não precisa nem dizer Que tá fixado na tela Já tá na tela Aham Não Tá bueno Tá fixado No primeiro comentário fixado No primeiro comentário Mas Esse é o Pix Então Dessa menina Que está precisando Da sua ajuda Mas dizemos de novo É o CPF dela 157-835-079-46 Muito bem Gente eu quero falar Da Embrepoli Que há 11 anos Oferece a maior variedade De kits e turbinas Para mercado agrícola E rodoviário Sigam as redes sociais Da Embrepoli E concorra a Brindes A Embrepoli Possui hoje Três lojas Do sul do país Curitiba Blumenau Passo Fundo É uma empresa Especialista Em kits de turbina E intercooler Grande Cláudio Grande Dariel E também eu quero falar Da HS Consórcios É Faz seu consórcio Com HS Tá certo Poupa aqui Basso e Pancote Mas que tal A Isa E Nox O posto chama O nosso amigo Adriano Reginato Um baita posto Um baita atendimento Verdulícias Aí que apoia O Rafael Pablo Maurent Barber Barber Que também Apoia Esse guitareiro E cantor Rafael Divino Terço Que é do Vavá Terços e chaveiros Personalizados Isso aí É Inclusive Teve de aniversário E a semana JRM Silva Comércio de sucatas O nosso Jorginho E o nosso agradecimento Muito especial Ao Clóvis E a Mira Que estão dando Esta internet Aqui No CTG Rincão das Cochilhas Macanuda Por demais Valeu Tripe Internet Seu Clóvis E Mira O peão campeiro Agropecuária Maciel 5,5 carnes Latina Docile Florestal Doces Emoções Sorvelândia Embutidos Colônia House O sabor da colônia Em sua mesa Gota forte Produtos de limpeza Latvida Cervejas Especiais Teutubir Bebidas Que a Mulera 35 anos Rede Super Teutone Paverama Gota limpa Massas de Catele Superlink O super de todo dia RM Automotive Trevo Distribuidora Alô Geussi Silveira Patrão do CTG Boitatá Estava no aniversário Ontem Parabéns Parabéns O João Pedro Filho do Adriano Reginato Tá ligado na live Um abraço Gurizinho Cuida bem do Fusca E do teu pai Tá O Carlinhos Steiner Tá ligado Colega do João Lá no início O Mano Do Mercadão Do Óculos Abraço Grupo Tradição Tchê Ana Laura Portela De Júlio de Castilhos E debutando Que coisa linda 15 anos Parabéns Guria O Pimenta Lá de Porto Alegre Do Revolução dos Tauras Tá ligado O Robson Boeira De Caxias do Sul Gaiteiro e Cantador Abraço O Major Gabriel O Adelar Correia Letícia E o João Pedro Tão lá sentadito No mais assistindo A live Um abraço O Mazinho Bertaz Lá do Paraná Ligadito E o João do Chop Aquele abraço Contigo o João Veio Bagual Abraço Beleza Um abraço Aos colegas músicos Que também estão Nos prestigiando E são muitos Que estão mandando Abraço ali Não podemos falar De todo mundo Mas vamos falar Algum aí Representando a todos Com certeza Um forte abraço Como é que é o rapaz Daquele que fez o clipe O Paulinho Suris É Está lançando A carreira solo O clipe Até dar coisa E se manotasse Direção do Diego Calovi E só chegar no YouTube Lá Paulinho Suris Até dar coisa E se manotasse Mais um Mais um abraço Aqui Um abraço Para o Rudimar Lá de Santana Do Livramento Lá da tua terra E o pessoal do grupo Porteira do Pago Lá de Camacuã Também Opa Beleza E o Emerson Lá de Quaraíta E mandou um abraço Também Maravilha E vamos mandar um abraço Para o Cheveio O Cheveio Lá Livramento Conterrâneo Um abraço O João Na minha terra Beleza Um abraço Bagual Para o Gurizada Do Che Fortes Que estão sempre compartilhando Com a gente Lá O Henrique O Marcelo Varenga Tem bastante gente O Che Cacareco Também Que sempre Acorda sempre Degar E tem um mate Bem cevado Gurizada O Manotaço Também Dos Mateadores Dos Monarca O Regis E também No Che Marmar O Paulinho Alô Paulinho Todo agorizado No Che Marmar Alô Miguel No Che Garotos Também Agorizado Vamos Trazer Cultuando a tradição Que é essa marca Que pedem bastante E botam nos stories Ali é bonitazo Porra É É Isso Conômica Feliz Por ser campeiro Costa do lombo Do potro Cheio do maroto Que trago Desde pianto Corda salvada Pra aguentar Firme um guascaço Força no braço Se me engancho Pra donar Se nega cedo Quando vou Enfiar um buçal E não faz mal Ter um pouco De paciência Só que conhece Ali da chucra Que eu falo Ajeito o cavalo Parceiro Aqui da querência O que me agrada Nessa vida De campeiro É o jeito Tordeiro Desse povo Que é daqui Repassa os novos Um pouco Dessa vivência E da querência Tudo aquilo Que aprendi O que me agrada Nessa vida De campeiro É o jeito Tordeiro Desse povo Que é daqui Repassa os novos Um pouco Dessa vivência E da querência Tudo aquilo Nunca aprendi Verdade Oi Abraço O Chiquito E o Bordoneiro E o Erechim Também Passarela Banda Passarela As bandas Também Segurança Gosto O Bichuco Que vem Comigo De berço É perdoante Que carrego Sempre a mão Tempo sagrado Onde aqui Eu me acomodo E desse modo Cultuando a tradição Cheiro de campo Embriago Os pensamentos Sopro do vento Vem na aba Do chapéu Vivo na linda Coceado Mas tem espora Passando as horas Debaixo Do azul Do céu O que me agrada Nessa vida De campeiro É o jeito Tordeiro Desse povo Que é daqui Repasso os novos Um pouco Nessa vivência E da querência Tudo aquilo Que aprendi O que me agrada Nessa vida De campeiro É o jeito Tordeiro Desse povo Que é daqui Repasso os novos Um pouco Nessa vivência E da querência Tudo aquilo Que aprendi O que me agrada O que me agrada O que me agrada Nessa vida De campeiro É o jeito Tordeiro Desse povo Que é daqui Repasso os novos Um pouco Nessa vivência E da querência Tudo aquilo Que aprendi O que me agrada Nessa vida De campeiro É o jeito Tordeiro Desse povo Que é daqui Repasso os novos Um pouco Nessa vivência E da querência Tudo aquilo Que aprendi Por ela Vamos trazer Esta canção Jorginho Apaixonada Do CD Do Campeleco Vamos falar De amor Fala de amor Gaúcho tem coração É um animal Que se apaixona É um bicho Que tem sentimento É amor É paixão O que eu sinto Por elas Insaciável Vontade Que tenho Por elas É o cheiro Na pele É o cheiro Delicado É o olhar Que atrai É vingar Do seu lado Por elas É o cheiro Da pele É o jeito Delicado É o olhar Que atrai É ficar Do seu lado Por ela O que eu sinto E o meu Sentimento Penso nela A cada momento De amor Vou viver Por ela Por ela Por ela Por ela O que eu sinto É o que eu sinto É o que eu sinto É o que eu sinto Penso nela A cada momento De amor De amor Vou vivendo Por ela É amor É paixão O que eu sinto Por ela Insaciável Vontade Que tenho Por ela São os peiros Molhados E o corpo Soado É o toque Da mão Um carinho Um afago E viver É tão bom E eu Vivo Por ela De manhã Quando acordo Eu chamo Por ela É o cheiro Da pele É o jeito Delicado É o olhar Que atanha Ficar Do seu lado Por ela A vida E o meu Sentimento Penso nela A cada momento De amor Vou viver Por ela Por ela Sou a vida E o meu Sentimento Penso nela A cada momento De amor Vou vivendo Por ela Pra quem vive De bombagem Cês deixou Aquele nosso CD Que pediram também Um abraço ao Expedito Em Caxias Nos Campeiros Aí, Jorginho Alô, Expedito Abraão Aquele abraço É a música Sul-Brasileira Pelo mundo afora Pra quem vive De bombacha Como eu No dia a dia Por me ter essa mania Tem quem anda Enfeitadinho Pois um daura De bombacha Na festa Carida Nas coisas boas Da vida Conhece bem o caminho A bombacha Não é moda Muito menos Fantasia Não se usa Borbulinha Não é pra fazer graça É roupa de fundamento Na campanha Ou na cidade E a estrada Tem mais verdade Quando o bombachudo passa É roupa de fundamento Na campanha Ou na cidade E a estrada Tem mais verdade Quando o bombachudo passa Os que vivem De bombacha Sabem do que estou falando São diferentes Daqueles Que usam De vez em quando Bombachudo Em qualquer tempo Se resolve Se desfaixa O que é moda Que se perca Pois a vida Não tem cerca Para quem vive De bombacha Os que vivem De bombacha Sabem do que estou falando São diferentes Daqueles Que usam De vez em quando Bombachudo Em qualquer tempo Se resolve Se desfaixa O que é moda Que se perca Pois a vida Não tem cerca Para quem vive De bombacha Quem está dentro Não tem cerca De bombacha Vem mais a vontade Sustentem Entidade Do gaúchismo Mais puro Anda de cabeça Erguida Pela moda Transitória Carregando A nossa história Para os gaúchos Do futuro Sou o macho Do baixola Não só no mês Em setembro E até hoje Nem me levo Sem uma ideia De cola fina Só me aparto Desse plano Quando vou Lavar meu couro Me entrega Para o namoro E os dedos De alguma china Só me aparto Desse plano Quando vou Lavar meu couro Me entrega Para os namoro E os dedos De alguma china Os que vivem De bombacha Sabem do que estou falando São diferentes Daqueles Que usam De vez em quando Bombachudo Em qualquer tempo Se resolve Se desfaixa O que é moda Que se perca Pois a vida Não tem cerca Para quem vive De bombacha Sabem do que estou falando São diferentes Daqueles Que usam De vez em quando Bombachudo Em qualquer tempo Se resolve Se desfaixa O que é moda Que se perca Pois a vida Não tem cerca Para quem vive De bombacha Em volta do fogão Aí pra matar Saudade Vem do nosso CD E sabe que em volta Do fogão Com frio desse É bom também, né? Dá uma aquecida Agora Abre o peito No velaço Agora, Jorginho O galo canta Anunciando o dia E já me encontra E volta de um fogão Entrando o ponto Em que a chaleira chia Sai no capricho Velho Cimarãão O galo canta Anunciando o dia E já me encontra Em volta de um fogão Tenteando o ponto Em que a chaleira chia Sai no capricho Velho Cimarãão Vivo tranquilo No meu rancho A beira-mato Três cachorros E um gato Lichinho de estimação O mal bichano Defende a tunha dos atos O pobre no inovato Velha guarda do galpão Minha janela Com um quadro emoldurado Com um destino Para o grado E aprecio o céu de anil Entre a framela Uma espingarda pendurada Retrato da namorada Do maçarico E um cante O galo canta Anunciando o dia E já me encontra Em volta de um fogão Tenteando o ponto Em que a chaleira chia Sai no capricho Velho Cimarãão O galo canta Anunciando o dia E já me encontra Em volta de um fogão Tenteando o ponto Em que a chaleira chia Sai no capricho Velho Cimarãão O galo canta Anunciando o dia E já me encontra Em volta de um fogão Tenteando o ponto Em que a chaleira chia Sai no capricho Velho Cimarãão Para o anseio O lombo Desse vivente Tem o água Divertente Cristalina Como o quê? Fria o verão E no inverno Brota quente Mostroqueira Faça a gente Da alegria Pra o viver Eu também tenho Rádio Velho Companheiro Pra me interar No treveiro O que acontece No mundão Entre cantigas Descargas E mundo Cheado E alegre Estar informado Num fandango De galpão Os galos Os galos cantam Anunciando o dia Que já me encontra Em volta de um fogão Tenteando o ponto Em que a chaleira chia Sai no capricho Velho Cimarãão É costumeiro É costumeiro Na serra da Egaúcha Na terra do chote No Paraná Num chote Nem soltaram Par na sala Pra não ter serviço E convidar de novo E só por causa De um bugio Vem do nosso CD-trenqueiro Que pediram Assim Que cheio O bugio Veio de rosca A cola nascer Me acompanha Alô Passa o fundo Marau O escobar Passa o fundo A minha terra Quando tem festa No mato Junta tudo Quanto é caco Só pra ver o bugio Roncar E chinaredo Logo de pronto Se assanha E a peonada Só na canha Se arrebanha Pra bailar E chinaredo Logo de pronto Se assanha E a peonada Só na canha Se arrebanha Pra bailar Só por causa Do bugio Que passou Na minha terra Com a sangue Tão de botão E tocou A noite inteira Fazendo a peonada Levanta A poeira do chão Só por causa Do bugio Que passou Na minha terra Com a sangue Tão de botão E tocou A noite inteira Fazendo a peonada Levanta A poeira do chão Levanta Cheio Levanta Cheio Levanta Cheio Esse fandanga É num galpão De chão Batido Costaneira De cumprido Com as frestas Parejar E quando o chão Me vira tudo No atoleiro Só tabarro No gaiteiro Que não para De tocar E quando o chão E quando o chão Me vira tudo No atoleiro Só tabarro No gaiteiro Que não para De tocar Só por causa Do bugio Que passou Na minha terra Com a sangue Tá nem botão E tocou A noite inteira Fazendo a peonada Levanta A poeira Do chão Levanta Jorginho Seu Rubão Dona Pelica Lá em Guarapuava Quem gosta Dom Bojil Lá em Pitanga Também Guaralhinha Sul Laranjeira Cascavel Toledo Jesus Gubertrão Batum Branco João Batei Também João Batei Lá pelas tantas Servir o bolo De milho Bolachinha De porvilha E um amargo Pra beber Até fiambre De galinha E farofada Que é fartura Acumulada Coisa igual Eu tô pra ver Até fiambre De galinha E farofada Que é fartura Acumulada Coisa igual Eu tô pra ver Só por causa Do bugio Que passou Na minha terra Com a sangue Tá de botão E tocou A noite inteira Fazendo a peonada Levanta A poeira Do chão Só por causa Do bugio Que passou Na minha terra Com a sangue Tá nevatão E tocou A noite inteira Fazendo a peonada Levanta A poeira No chão Quem não conhece os baile da minha terra Pegue um trem no pé da serra E se manda E se mandem ir pra cá Eu te garanto Eu te garanto Na minha terra Domingo de manhã Domingo de manhãzinha É tudo que eu quero É tudo que eu quero É tudo que eu quero É um palavreco de seda E as do ano Eu te garanto Eu te garanto Mais belos do que os do rio Domingo de manhãs Com a serenata Com a serenata Na esfora Pra uma canção Estradeira Nessa vida a gente leva Nos encontro Do cavalo Fechando e botando Pial Coisa que faço É lindo Toma Agora eu faço um bingo Pra não deixar de aracano Que não tem dias do ano Mais belos do que os domingo Pelo caminho Você vai ao potreiro Dos olhos dela Sorrindo de sentinela No longo da sesvaria Variando a barra do dia Ensino com a liberdade Recapresteio a saudade Pra tirão De achucarim Nessa vida a gente leva Nos encontro Do cavalo Fechando e botando Pial Coisa que faço É lindo Toma Agora eu faço um bingo Pra não deixar de aracano Que não tem dias do ano Mais belos do que os domingo E ainda mais Vem dançar Espetacular Assim cantar uma flor O sentimento é dobrado Toca a orelha Meu gatiado E terem toca no pastor O vocabulário gasto Em sonho Querem dizer As coisas do bem querer Tragar o pão do meu pastor Nessa vida Nessa vida a gente leva Nos encontro Do cavalo Fechando e botando Pial Coisa que faço Me rindo Toma Agora eu faço um bingo Pra não deixar de aracano Que não tem dias do ano Mais belos do que os domingo Ronda Olha o balancinho Assim na cor Que chega E aí, Michela! Então é o baixo! Beleza! Enquanto a gurizada come um petisco aqui, agora o Paulo Costa dá mais uma faladinha dos patrocinadores, também do leilão, né, Paulo? Abre a goela, chiro velho. Ah, Isa! Tchê, mas eu tô bem feliz, bem faceiro, que o leilão deu agora. Pegou preço o leilão, hein, tchê? Olha aí, a grelha, a grelha da Isa Inox, gente, tá em 500 pila. 500 reais a grelha aí do Leandro, da Isa Inox. O kit da Embrepoli também subiu. A jaqueta, a camiseta, a garrafa térmica e a cuia, tá em 550 reais. Olha bem, tchê, e a lareira ecológica, essa lareira que o João falou tão bem dela, tá em 1.300 reais. 1.300 reais. E a faca, a faca da faca Tchê, do Guilherme Nunes, este que apoia o Gregory, tá em 450 pila. Mas que tal? Matchê, a última botada, hein? Hein, Rafa? Que tal? A última botada, pra quem tá em casa agora, tem um tempinho ainda, vocês podem aumentar, quem quiser realmente levar estas mercadorias especiais, ainda tem um tempinho. E daí eu volto, depois, pra agradecer mais uma vez os apoiadores, e dizer quem é que foram os privilegiados aí. A família Feltrin, lá do Piá do Sul de Santa Maria, o nosso abraço, estão pedindo a música tradicionalista, João Velho. É claro, vamos fazer daí. Então, a Sônia, o Matheus e a Júlia, família do seu Cláudio, da Embrepoli, pra toda a família Silveira de Santiago. Ah, Santiago do Boqueira, é um rapaz. É, quem não é bandido, ela não, mataram minha saudade. E roubaram meu coração. Eita, coisa bonita, né, João Velho? É uma poesia, é uma poesia do Jair. Então, eu agradeço a HS Consórcios, a Embrepoli, peças e acessórios, Poupaqui, Associação de Benefícios do Uruguaiana, Baço e Pancote, Aisa e Nox, o Posto Chama, lá o nosso amigo Adriano Velho, o JRM Silva, Comércio de Sul, Catas, Trip, Internet, o Clóvis e a Mira, que estão dando essa internet paulada aqui, pro João Luiz e o Camperismo, a Verdulícias, que apoia o nosso guitareiro e cantor Rafael, Pablo Maurent Barber, né, que deixa o seu cabelo bonitaço, do jeito que você gosta, e Divino Terço, Terços Chaveiros Personalizados, o Peão Campero, a Grupo Equária, o Maciel, 5,5 Quarnes, a Latina, Docile, Florestal Doces Emoções, Sorvelândia, Embutidos, Colônia e Raus, o sabor da colônia em sua mesa, Gota Forte, produtos de limpeza, Latvida, Cervejas Especiais, Teutubir, Bebidas Camuleira, 35 anos aí, Rede Super Teutone e Paverama, Gota Limpa, Massas Dicateli, Super Link, o Super de Todo Dia, RM Automotive, Trevo Distribuidora, ó, alô, Trevo Distribuidora, meu amigo, velho Marquinhos, aí, Zabagual, velho, então tá, gente, então vocês tem mais um tempinho aí, eu volto depois pra dizer quem arrematou então todos os leilões, tá certo, João? Vamos secoçar agora, porque a última pegada, a última botada no leilão também, né? É isso aí, é contigo, João, então. Ah, então tá bom, é avançado, vamos se preparando, e vamos dando um lance agora aí, porque essa lareira, eu tenho uma lá, Tchê, é muito boa. Aí tu viu, João, a lareira tá em 1.300, maravilha, né? O bom é que essa lareira tu leva onde tu quer, leva pro banheiro, leva pra sala, leva pra cozinha, leva pro quarto. É que eu tenho certeza. Tu esquenta o ambiente onde você está, não é que esquenta, tira a umidade do ar, né? É uma maravilha. E é ecológica. Não faz mal a saúde. Porque é ecológica. E a grelha é essa, quando for fazer um churrasco, se caso, se apertarem, assim, pra o assado, eu me comprometo, é só vocês arrematarem, comprarem uma carne, uma carne especial, e eu vou assar. E comer também, claro. E claro, aquela faca ali também, se tiver, se vocês comprarem a picanha, um entrecô, essa coisa e tal, não souberem cortar também, eu vou lá. Ô, Gregory, Gregory, dá uma levantada nessa faca aí, mais uma vez, faz favor. 450 pila tá muito barato. Essa faca eu acho que eu vou ganhar uma do, do, do Chiro Velho lá. Do, como é que é o, lá de Camacuã? Como é que é o, o dono aí, o da... O Guilherme Nunes. Guilherme. É o Guilherme Nunes. Não vou ficar bravo, não vou ficar bravo, se vier uma, tá, Guilherme. Ó, a oportunidade tu é agora, a gente, ainda dá um tempinho aí, mais uns 10 minutos aí, pra você fazer o seu lance. E ali, uma jaquetinha, que nem essa que eu tô aqui, ó, da embrepola, uma jaqueta quente, uma barbaridade. Se não fosse essa jaqueta, hoje eu já tava sem voz, porque eu já tô meia boca. É, que, é aquela lareira ali, e mais a umidade aí. Coisa bagulada. Esse kit tá muito barato ainda também, João, tá só em 550, vale bem mais. Só a térmica já vale 400. Exato. E mais a cuia, mais a jaqueta, se a jaqueta não servir, me serve. E mais a camiseta, vou botar por baixo. Pediram, certa vez me perguntaram, o que é ser tradicionalista? Ergui bem minha crista, me arrepiei mostrando as puas. Queres a verdade crua? Te respondo com paixão. Esse é meu jeito gaúcho, não é moda, é religião. Tchau, 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 tchau. Ser tradicionalista É honrar a sua terra Gostar de cavalo bueno E porque é tio toroberra Usar bomba chavem larga E um lenço no pescoço Saber assar a costela Deixar desgrudando o osso Sente o coração doendo Quando morre o bezer É a direção da troca Da batida do sincer É molhar um dos em braças Para não ter rodeio Abrir o peito e cantar Se uma gaita faz floreio Abrir o peito e cantar Se uma gaita faz floreio Se não gosta da resposta Me respeita e me conquista Se vier de asfavirada Lhe apresento o meu treslista Se aceitar isso que eu digo Meu parceiro vem comigo E entenderás, meu amigo O que é ser tradicionalista É ter honra e honestidade O menino lindo Ser bom pai, ser bom marido Pescar o peixe, bigo Aprenda a sentir saudade A agradecer a Deus Pai Por tudo que tem mandado Honrar o sangue gaúcho E os costumes do Estado Máfia na roda de amigo Respeitar a opinião É feliz pelo que é justo Para o fraco estender a mão Ser chimango maragato Ser vermelho ou azul E erguer bem alto a bandeira Do meu Rio Grande do Sul Se não gostar da resposta Me respeita e me conquista Se vier de asfavirada Lhe apresento o meu treslista Lhe apresento o meu treslista Se aceitar isso que eu digo Meu parceiro vem comigo E entenderás, meu amigo O que é ser tradicionalista Se não gostar da resposta Me respeita e me conquista Se vier de asfavirada Lhe apresento o meu treslista Se aceitar isso que eu digo Meu parceiro vem comigo E entenderás, meu amigo O que é ser tradicionalista Recuerdos da vinte e oito Esse milongaço que pedirem Que cheguem e que venham assim Aí ó Pra se conquistar O nosso show do sul De vez em quando Quando boto no cobre Não existe China pobre Nem garçom, nem carafeia Eu sou de longe De onde chove Não gostei Eu não tenho medo de fogo Nem machuquei com o padrinho Olhei aberto O direto redoso Quanto mais quento amoroso Muito mais vencido foi O chinareiro que tem muito Me conhece Sabe que é pedido nessa Meu pacão da vinte e oito Remanchei No bote com a ilustrilo Enquanto no abeludo Mato a sede do tordido Osso mugido O barulho da cordeira E a velha Porque a rabona Redoçando no salão Quem nunca falta É um índio curto e grosso E a pele do pescoço Da rabona É um querendão Entro na sala No meio da confusão Fico meio atarentado Que nem com os quebram a sessão Quase sempre chego assim Meio conselho Quebrou meu chapéu Na testa De beijação de parede E no relenço Eu não vejo alguém De farda O grito Me serve o lixo Daquela queima do guarda E no relenço Eu não vejo Alguém De farda O grito Me serve o lixo Daquela queima do guarda Quando eu clamoco Embanturrado nemala Meu pato Eu chapéi Bala Com licença Vou dançar Esse fandango É magua E a carne Cheada Dança Com a mena Que não importa Ele paga O meu cavalo Deixo Atradão no palanque Só não quero Quando terminar a farra A milicada Sempre vem fora De honra Enquanto a fora Só quero ver Que me agarra Desempiazito A polícia Eu não espero Se estoura Rebordosa Me dá Porque quero Quero Desempiazito A polícia Eu não espero Se estoura Rebordosa Me dá Porque quero Quero Entro na sala No meio Da confusão Ficou meio Atalentado Que nem Cusque procissão Quase sempre Chego assim Meio conselho Quebrou meu chapéu Na testa Nem vejo a sã de paredes Quem não relance Se eu não vejo Alguém nem fala Eu grito Meu cérebro liso Daquela Quem mata o guarda Quem não relance Se eu não vejo Alguém nem fala Eu grito Meu cérebro liso Daquela Quem mata o guarda Quem mata o guarda Um abraço ao Júlio Lá em Floripa Hein, Jorginho Júlio Alô, Mauro O Dudu Arroz Toque de Galpão Jorge Lá em Joinville E o Michel E o Andressa A Marcia O Ketzer Na baixada Do Manduca Mais um clássico Que tá no nosso CD E no nosso DVD E essa vai pro Marquinhos Alô, Marquinhos Alô, Aline Alô, Felipe Lá na baixada Do Manduca Ai, Remuli Sudestina Três guitarras Oriental E uma gata Da Correntina E o Miriba Rio Grande Se encontrou Adas Trisbuina E dele mate Pelos cantos No compasso da chamarra Entra a Juca Sai Manduca E dele cordona E guitarra E dele mate Pelos cantos No compasso da chamarra Entra a Juca Sai Manduca Ele cordona E guitarra Abraço da família E da Conga E da Conga E da Conga E a Gia E dele mate Pelos cantos No compasso da chamarra E da Juca Um abraço ao Tavares, da HS Consórcio, de toda a equipe. Chaguarache, que vinte adeus, e alvoroto ou avionada. Do caseiro capataz, todos de bota em cebada. E o careca, saragoçá, nem liga pra cineteada. E dele mate pelos cantos, aí no compasso da chamarra. Entra a juca, sai manduca, e dele é cordeão na guitarra. E dele mate pelos cantos, no compasso da chamarra. Entra a juca e sai manduca, dele é cordeão na guitarra. A prendinha na Luí, filha do nosso patrão. Chaguarache, que vinte adeus, e alvoroto ou avionada. E dele é cordeão, partindo de sua opinião. E dele mate pelos cantos, aí no compasso da chamarra. Entra a juca, sai manduca, e dele é cordeão na guitarra. E dele mate pelos cantos, aí no compasso da chamarra. Entra a juca, sai manduca, e dele é cordeão na guitarra. Vai, Jornal, vai, Jornal. Bota aqui, vai, Jornal. Vai, São Luís Gonzaga, Jornal. Ah, São Luís Gonzaga, velho. É, Luís Oliveira e família, bolê, bolê, bolê. Olha o balacinho assim, na colhora que almoçará. Terra, de jovem, Caetano Brown. Família Hortaça, Família Guedes. Alô, 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 Ita Bota. Aquele abraço. Pode arrematar, comunheira. Beleza, Paulo. Para o arremate agora aí, Paulo. Mas que tal, mas que tal. Gente, o leilão já está saindo aqui, os agraciados aí que estão levando estas belíssimas peças. Mas antes do leilão, então, eu quero agradecer mais uma vez a todos os apoiadores que deixam essas lives de pé, a nossa cultura do Rio Grande de pé. Obrigado, HS Consórcios. Obrigado, Embrepoli. Valeu, Cláudio. Valeu, Dariel. Obrigado, Poupaqui, Associação de Benefícios do Uruguaiana. Obrigado, Basso e Pancote. Obrigado, Leandro, Isa e Nox. Obrigado, amigo velho. Alô, Adriano. Adriano Posto Chama. Obrigado, amigo velho. Que maravilha. Obrigado, Verdulícias. Obrigado, Pablo Maurent Barber. Obrigadão por apoiar este guri tão querido que é o Rafael. Obrigado, Pamela. Divino Terço. Terços e chaveiros personalizados. Obrigado por segurar firme aí o Vavá Véia Seclera, que é bueníssimo. Obrigado, Pamela. Obrigado, J.R.M. Silva, Comércio de Sucatas, que também apoia firme o nosso Jorginho Pinale. Eita, coisa boa. Obrigado, Clóvis e Mira, por esta belíssima internet. Obrigado, Guilherme Nunes, lá de Camacuã, que apoia este baita gaiteiro também, que é o Gregory. Mas que tal? Nós temos os nomes aí dos... O João vai me trazer aqui, João, velho. Mas que tal? Ah, eu sendo assessorado pelo João, isso nunca foi visto, né? Exato, João, velho. Olha aí, Ti. A grelha foi para a agropecuária, peão, campero, a grelha da Izeinox. Parabéns e obrigado. O kit da Embrepole, gente, foi para a Raquel de dois vizinhos. E a faca, gente, esta faca maravilhosa, cabanha, você vê, boa vista, mostardas. Mas que tal? Está levando uma baita faca, para eu ter certeza. E ajudando aí o músico, que bonito. A lareira, então, para o Calisto Foods. E Acre, São Paulo. Mas que tal, ó, outros estados aí sempre prestigiando o nosso Rio Grande, a nossa cultura gaúcha. Com a permissão do João Luiz Correia, agora eu quero convidar a todos vocês aí, quem puder, hoje de tarde, às 18 horas, nós teremos uma live. Paulo Costa e Grupo. Duas horas de live. É uma live promovida aí pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. E o João Luiz fez, domingo passado, a live. E hoje é a nossa vez, então, vão aí na fanpage, Paulo Costa com dois L. E prestigiem esta live, que vai ser com certeza macanuda. Vou estar aí cantando os meus sucessos aí. Está bueno? Então, obrigado, Deus. Tira o chapéu para Deus, mais uma vez, por... Permitir que esta live acontecesse, esta chuva maravilhosa que venha para nós todos os gaúchos e todos os brasileiros, como bênçãos para todos nós, com muita saúde. Obrigado, João Luiz Correia, por abrilhantar os ranchos e galpões de todos os rincões. E obrigado por permitir que eu esteja no meio de vocês, que vocês são maravilhosos e um dos melhores grupos fandangueiros do nosso Brasil. Obrigado. Beleza, Paulo, velho? Live Serra Gaúcha. Então, hoje é tardinho, o Paulo vai estar abrindo a goela, né? E agora nós vamos cantar essa que tem um monte de pedido que teve também no Instagram. E olha, sabe, você pode entrar lá, deixar seu recado lá no nosso Instagram, JTLC Correia, também no nosso Facebook. Você pode mandar também umas imagens. Aí, depois a gente vai repostando na dança do churrasco que vocês fizeram nesse domingo. E também, vocês podem também nos seguir aí no nosso canal no YouTube também, né? Não precisa só assistir. Vai lá e clica e segue a gente lá, né, o Rafael. Isso, pode seguir. Dá um, aquele joinha pra cima, não pra baixo aqui, né? Não, dá-lhe pra cima. Pra cima, é tudo pra cima. Tá, beleza? Então, a gente fica muito agradecido a cada um de vocês. E essa música foi pedida bastante também. E a gente traz pra arrematar o baguado corcoviador que chega. A trapa vinha estendida bastando no corredor Eu empurrava a gulatra, também fazia o piador O baguado gordo e delgado, a risco e corcoviador Que se assustava na estaca da sombra do maniador Enquanto desistir o cavalo mais bravo que o temporal Eu vou mandar gineteiro, mas gineteiro mesmo, no lombo dos animais Um abraço aí, o tio Márcio, velho, na parceria, sempre nas imagens Direto de Torres para o Mundo É pra qualidade um daura que só trabalha de peão E sou uma leve de espanha debaixo de um macegão Meu pingo só deu-lhe um coice escondendo a cara nas mãos Saiu sacudindo doce e cravou o focinho no chão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina, formando nuvens pra trás Ferrando-se foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em uma samarã Agora escondendo a cara nas mãos Se enganchava na espanha sobre a volta no pescoço Cortando o couro com pelo, tirando lascas de rosto Naquele perno danado, comiei pro meu cebolão Regulava duas em pico numa noite de verão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina, formando nuvens pra trás E verão, você foi a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando em maçã Sai daqui, vai Passa ali no boi gaúcho, né, tio Nelly? Que isso! Passa no posto, chama, pega uma gelada Vai a Santa Maria Santiago e maçã bará Tentei a força do vento me arrancando dos arreis E aquele bicho parecia que ia se rasgar no meio Deixei em panse de confiança, multaria de patrão Pois honro o nome que carrego e orgulho de ser bem Deixei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma poeira fina, formando nuvens pra trás Terrando, você foi a cerca e cruzou pro lado de lá Parecia uma tormenta cruzando no Pará Ai, 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 ai E saudade É Prego na volta E a bota é da soledade no governo E a bomba chebaceiro E a erva Calça da Serra Um abraço especial Tireando das ex-nópolis E a esperrancho gaúcho Aqui tem o dono Um abraço a zona sul Do nosso estado lá Rio Grande, Pelotas Piratini Camacuã São Lourenço Nossa capital, Grande Porto Alegre Também Cidades da região metropolitana Tem gaúcho e dolemas O povo da Serra Gaúcha Caxias e Grande Caxias Nosso amigo Itamar Um forte abraço Do tamanho do Rio Grande Fiquem com Deus E até o mês de junho Quando estaremos na alta Com a nossa live Vai, Simão Valeu mesmo, hein Xaúl Hoje eu vou apresentar pra vocês A Trevo Distribuidora Somos uma empresa especializada Na distribuição de produtos pet Trabalhamos com rações Acessórios Caminhas Roupinhas E toda a linha de higiene E limpeza São mais de 1500 itens A sua disposição E agora a gente tem uma super novidade pra você Somos distribuidores exclusivos Dos produtos do Mickey e seus amigos Esse produto possui muitos diferenciais Dentre eles, ingredientes de altíssima qualidade e digestibilidade Sendo eles, extrato de yuca e zeolita Que proporcionam fezes mais secas e com menor odor Melhorando o ambiente ao qual os animais vivem O que facilita a limpeza E para gatos, as rações contêm controladores de pH urinário Importantes para prevenir a ocorrência de cálculos renais Tão frequentes nesta espécie A Trevo possui na sua linha de acessórios Fetiscos, coleiras, brinquedos, camas e muito mais Na linha de higiene e limpeza A Trevo possui uma linha completa Shampoos, condicionadores, perfumes E toda a linha de hidratantes Para o seu pet ficar bem cheiroso e bem limpinho E você, amigo lojista Proprietário de pet shop, agropecuária, banhitosa, supermercado Entre em contato pela nossa central de atendimento Ou se você preferir Pelas nossas redes sociais Que nós da Trevo Distribuidora vamos até você Venha você também para a Trevo Distribuidora Somos especialistas em pet Uma cidade inteira de descontos para você Só com a Pampa Associação de Benefícios Você economiza comprando Tem descontos reais de até 50% em diferentes estabelecimentos São mais de 200 empresas e prestadores de serviços Parceiros da Pampa No Rio Grande do Sul e Santa Catarina Escolha o melhor plano para você e aproveite Saiba mais pelas nossas mídias sociais Nosso site Associação Pampa.com.br E pelos telefones 3413 4966 99126 9976 Venha para a Pampa Associação de Benefícios Que está em contato pela sua grandeza A Pampa Associação de Benefícios Que está em contato pela minha vida A Pampa Associação de Benefícios Pode ser uma capital para você e agradecer Ou seja e agradecer Amém Nosso site A Pampa Associação de арастica Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto